Bota a música, hein, bicho? Começa com a música. Ah, é? E começa com nós dois aqui. Tá aberto, hein? Ah, Luiz França! Ah, Sanjo Malandro! Luiz França, ela veio, ela veio, Luiz França. Ela veio, cara. Ela veio. Ela é famosa, hein, bicho? Muito. Eu conheço ela há muitos anos. Eu não conhecia pessoalmente, só conhecia de vídeo que eu assisti todos os testes de fidelidade. Todos. Ela fazia, primeiro ela fazia o teste de traição no meu programa. Ah, é? Depois ela fazia o teste de fidelidade. Não sabia disso, mano. Ela andava na Paulista só de biquíni. Ela era um sucesso, meu irmão. Parava a Paulista. Você é louco. Um corpo, um corpo assim, parece que era desenhado. Uma simpatia maravilhosa. Sim. E ela ficou muito famosa. É a nossa queridíssima Márcia Imperato. Você é bem-vinda. Você é bem-vinda, Márcia. Rainha dos filmes adultos. Agora o nome é esse, filme dos adultos, né? É. Não, não me interessa de falar filme pornô, filme adulto. Ah, você não se incomoda? De falar filme pornô, não. Me incomoda de chamar de puta. Aí me incomoda. Me incomoda de chamar de puta. A gente tá ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Agora nós estamos só, Serginho. Não tem como cortar. Ela chegou atacada aqui. Ela chegou atacada. Vinte e oito. Quer dizer... Ela chegou atacada. Primeiro, peraí, galera. Boa noite pra quem tá em casa. Olha, é um prazer estar aqui, Serginho. Marcia, quanto tempo. Muitos anos que a gente não se vê. Quanto tempo que eu não te vejo, caramba. Muito tempo. Você tinha as três filhinhas quando a gente... Já, já tinha, já tinha. Mas eu me lembro que você trabalhou comigo em 2000, em 2000, mais ou menos em 2000. Eu tava na Gazeta em 2000, em 1999, quando eu entrei, 2000, 2001, 2002, fiquei na Gazeta. Mas você fazia o teste de traição, você fazia as pegadinhas. A gente se divertiu, hein? A gente se divertia muito, cara. Era muito engraçado. Já tinha as filhinhas naquela época lá? Já tinha. Nós estamos falando de vinte anos atrás, bicho. Eu tive minhas filhas com quinze, dezenove, dezenove anos, Serginho. Quando eu dou nove anos, eu tinha as três. Pra quem não sabe, nós estamos falando aqui, pra quem chegou aqui agora, com a Márcia Imperato. Ela que é a rainha dos filmes. As pessoas... A Luísa Biel esteve aqui. Eu ouvi. Aí eu falei filme pornô. Você não pode falar filme pornô. Já não figura, né? A Luísa figura, mano. A Luísa Biel, ela tá saindo com o Luís França. Não tá saindo. É minha amiga. Inclusive, né? Minha amiga. Inclusive, o senhor falou que não me conhecia, né? Não te conhecia pessoalmente. É, veja o vídeo de novo. Não. Replay, replay. Fala, Márcia. Aí depois de muito tempo... Ah, Márcia Imperato. Não, Márcia, quer assim... Isso é vagabundo. Porque é o seguinte... Ele não assume nada que ele faz. Não assume nada que ele faz. Não, Márcia, deixa eu te explicar. Eu sou uma pessoa seguinte... Vamos ver se eu vou aceitar a explicação. Você vai aceitar. Eu sou uma pessoa... Quantos amigos eu tenho no meio da comédia? 2 mil. Eu vou apresentar o cara. Eu sou MC. Eu falei, agora com vocês... É... Vem pra cá. E eu não sei o nome. Eu não lembro o nome. Mas eu vou me achar um pouquinho. Márcia Imperato era inesquecível. Mas não... Não, você é inesquecível. Pô, mesmo porque eu assistia... Quantas masturbações você fez para Márcia Imperato... Não tem como contar, meu querido. Eu tô assistindo os filmes dela que a gente não pode falar filme pornô porque é filme adulto. Serginho, tá aí uma coisa que eu debato e eu não acho necessário falar. Quantas você já bateu? Por quê? Tá. Se você é homem ou mulher e você fala que assiste os meus filmes e você é meu fã, eu já sei que você já teve orgasmo pensando em mim. Claro. Ou me vendo. Claro. Então, se você fala que é meu fã, que me conhece, Serginho, você, principalmente, pô, quantos anos tu me conhece? Tu me conheceu antes de tudo. Antes de tudo. Dos filmes de pornô, eu não sei antes. Você fazia... Muito antes. Você fazia gravações, você não... Muito antes. Você não atuava, né? Eu fiz os filmes depois do teste de fidelidade, pô. Então, assim, se você fala que é meu fã, eu sei que você já descascou uma pensamento. Entendeu? Então, assim... Mas eu assistia de verdade, mano. Eu já assistia e já muitas vezes... Terminei. Que situação você parou e pensou, eu conheço ela. Que situação? Porque quando... Ah, não, porque... A Luísa te apertou. Entendi, já sei quem é. Claro, pelo amor de Deus. Mas na hora soou numa dúvida. Ah, eu sei quem é. Será que eu tenho certeza? É, vai que é outra vez. Mas, Marcinha, você... Eu tava lendo sobre você um pouco antes. Você veio da roça, é isso? Você é bem humilde lá da roça. Você nem entrou na fazeira, mas já foi pra roça. É, mas é bem por aí mesmo. Tô falando uma brincadeira, uma piada. Mas é, é verdade. A fazenda da Record. A fazenda do Record. Porque a gente ia pra roça. É, é. Como castigo, né? Eu te falo que se eu... E trabalhar na roça é legal, trabalhar na roça. Eu te falo que se eu entrasse na fazenda, ia me dar muito bem. Eu trabalhei na lavoura com os meus pais desde os meus oito anos de idade. Isso é onde? Lá no Paraná? Isso no Rio Grande do Sul. Eu só nasci no Paraná. Ah, entendi. Eu não conheço a cidade que eu nasci. Isso no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Certo. Até gaúcha? Até gaúcha. Eu sou paranaense. Paranaense. Então, assim, eu... Com oito anos de idade, eu estudava meio período e meio período ia pra lavoura com os meus pais. Tipo, eu não tinha nem tamanho, nem peso, nem nada pra trabalhar. Mas eu trabalhava. Tinha dias que eu não aguentava nem o peso da enxada, mas... Caralho. Hoje vocês têm calo na mão olhando pra mim, né? Mas eu tinha calo na mão de pegar na enxada. Deixa eu ver se você tem calo na mão, Lixão. De pegar no enxado. Por isso que eu falo o seguinte assim, ó, Serginho, pode me criticar, pode me, sabe, falar mal de mim, mas você não conhece a minha história, você não sabe de onde eu vim. E muitas das pessoas não passaram um terço do que eu passei. Então vamos saber o pouco. E não conhece da vida um terço do que eu conheço. Vamos saber o pouco. Porque eu já fui, já trabalhei na lavoura. Deixa eu arrumar esse trem aqui, que... Arruma esse aí. É, tipo o Roberto Carlos aí, né? É, me senti o Roberto também. É. Eu já trabalhei na lavoura, eu já fui babá, eu já fui... É, faxineira, eu já fui garçonete, eu já fui ajudante de cozinha de restaurante, eu já fui tudo o que você pensar na vida. E do nada a televisão caiu no meu colo. Porque eu não estava procurando ir para a televisão. Eu era uma pessoa, sou até hoje uma pessoa muito simples e muito firme dos meus deveres e dos meus direitos. E eu sou uma pessoa que eu exijo respeito, porque eu respeito. Se eu não tenho nada contra você, eu te respeito. Agora, se você pisou no meu calo, aí você aguenta, porque eu vou pisar até ele descascar. O que que te diz respeito, por exemplo? Você estava nervosa, você chegou aqui meio nervosa. Cheguei. Porque você ouviu... Você ouviu... Não, eu falo, não precisa nem você falar. Pode deixar que eu vou falar já para o telespectador saber o porquê que eu ainda estou um pouco nervosa. Tá nervosa aí, tá nervosa. A Luísa Miel esteve aqui, né, um dia desses. E quando ela começou a falar de Márcio Imperator, um idiota, um babaca que não tem culhão para assumir agora, que falou, falou lá no fundo. Ah, puta! Inclusive você debateu, não pode falar essa palavra. Então, eu acho assim, ó... Seja homem, seja macho, se você está aqui agora nessa sala, fala na minha cara. Me chama de puta aqui na minha cara. Tá vendo? Eu quero ver se você tem coragem. Ainda bem que não foi do lado de casa. Ainda bem que não foi do lado de casa. Não, não foi. Foi do lado de casa. Então, eu cheguei. Joguei a cara desses imbecis aí. Não foi. Então, eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte, assim, ó... Então, demais. Aos olhos da sociedade, ao ver da sociedade, se uma garota sair na rua de shortinho curto, uma roupinha curta, ela pode ser virgem. Ó, lá vai a putinha, ó. A mulher pode dar só para o marido dela. Mas se ela sair com uma roupa, mostrando alguma coisa, é puta. Então, cara, tem a puta burra que vai trabalhar para ajudar o marido a sustentar a casa e ele vai gastar o dinheiro na zona e tem a puta esperta. Você está entendendo, meu amor? Então, para e pensa. Às vezes você está trabalhando e a tua mulher está jogando o outro na tua cama. Como é? Se é que tem mulher, né? Como é que é o malandro? Como é que é? Ela está nervosa. Aí que é a puta da história. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Já falei. Tá calmo agora. Pronto, falei. Tá bom, bom. Lavei minha alma. Lá vou a alma. Me fala, como é que foi o convite para você entrar na televisão? Você estava lá, você morava onde? Foi o malandro primeiro que te convidou? Cara, como é que tu descobriu ela lá no Paraná? Foi o Sandrinho que levou. Sandrinho, Sandrinho. Eu não sei como você me conheceu, Sandrinho. Não lembro. Você estava no Paraná ou era aqui em São Paulo? Eu não lembro, mas eu acho que... Primeiro, Serginho, tem uma coisa que esses dias eu estava comentando. Uma vez lá em Floripa, teve um cara que ele chama Arthur Brasil. E ele estava fazendo uma revista de modelos. E ele me chamou para eu fazer a capa da revista. Ele me colocou tipo uma índia, assim, porque eu tinha o cabelão, né? Hoje eu estou quase careca. E ele me colocou na capa da revista. E ele trouxe um monte de garotos e garotas para São Paulo. E ele levou nas agências para tentar conseguir alguma coisa. Mas eu nem sabia fazer a menor ideia. Porque eu, quando eu trabalhava lá na Rosa, nem televisão tinha. E eu cheguei numa produtora que eu queria lembrar hoje quem foi. Que a mulher fez um teste de vídeo comigo. E ela olhou para a minha cara e falou assim... Você não passou. Aí eu falei, ah, por quê? Porque você tem um rosto muito grande para a televisão. Ué? Quase que eu falei, tira o Faustão da Globo. Aí um tempo depois, eu vim igual para São Paulo com uma amiga. Porque tinha um rolo lá em Floripa, queria terminar e eu vim embora para São Paulo. E eu não sei como, eu conheci o Sandrinho. E o Sandrinho me levou para o Sandrinho. O Sandrinho é descobridor de talentos. O Sandrinho é foda, o Sandrinho é foda. Muita gente famosa, que hoje em dia é famosa, foi o Sandrinho que descobriu. Eu, graças ao Sandrinho. O Sandrinho é olheiro, o Sandrinho é olheiro. Eu comecei com o Sandrinho, né, então, né, Sandrinho? O Sandrinho é olheiro. E me diz uma coisa, e quando é que você caiu para o lado do pornô, negócio de filme? Antes você trabalhou em alguma boate? Você se virava nos 30? Como é que você fazia? Como é que era a sua vida? Foi o seguinte. Eu tinha três filhas para criar, que o pai é um lixo igual o fulano que me chamou de puta. Ele nunca assumiu. Ele nunca assumiu, ele nunca me ajudou com despesa nenhuma. Eu gostaria, eu gostaria de descobrir até a hora de ir embora. É que tinha uma galera aqui nesse dia. É que nesse dia tinha muita gente. Uma galera que... Eu vou processar. Não, brincadeira. Brincadeira, Serginho. Eu tinha três filhas para criar. E o pai delas nunca me ajudou com nada. Se elas precisassem desse copo de água para sobreviver vindo dele, elas morreriam. O mesmo pai das três? É, pai de duas. Mas ele assumiu as três por... Não sei por quê. Porque se não cuidou, devia ter deixado o outro pai assumir, né? É que isso é outra história também, né? Aí, eu separei, só que eu nunca pedi nada para ele também, porque ele é um pé rapado até hoje. Vou pedir o quê? Vou tirar zero de quem tem menos zero? Então, eu assumi as filhas sozinha. E eu fiz televisão. Quando eu fiz com você, você lembra que o cachê era minúsculo? Quase não tinha cachê. Era mais para se divertir mesmo e fazer. Foi na Gazeta, é isso, né? No teste de fidelidade era a mesma coisa. O cachê lá era cachê de fome. E como eu ia me manter em São Paulo, pagando aluguel, pagando comida, pagando minha roupa, pagando tudo, com três filhas para criar. E eu tinha que criar as minhas filhas. Então, eu deixei elas com a minha mãe, em Floripa, e eu mandava dinheiro, roupa, calçada e tal. Quando eu saí do teste de fidelidade, eu já estava cansada de passar fome. Pelo menos quando eu trabalhava com você, eu não passava fome, né? Porque a gente terminava a gravação e ia para o Lela Extratoria, lembra? Claro que eu lembro. É uma... Um beijo para... O Lela Extratoria é melhor. O Lela Extratoria é melhor. Não, na Bela Centra. Na Bela Centra, o João Lelis. O meu João abriu em Curitiba, é meu amigo até hoje. Não, uma delícia. E a gente ia lá fazer uma bagunça lá no restaurante. Ele montava aquela mesa gigante para a gente. É, puxa vida. Até hoje eu vou no Lelis. Até hoje eu vou, eu levo minhas filhas desde aquela época. Eu levo minhas filhas. A melhor tratoria que tem em São Paulo é o Lelis. Nossa, bom demais. Quando o seu João está no restaurante, eu chego lá, ele que vai fazer meu prato e vem me servir. É gostoso mesmo. Ele é um barateiro, filho dele. É, é Marcelo, né? O que mora, o que trabalha ali no Bela Centra é o Marcelo. É o meu nome dele? Fabinho, Fabinho. Fabinho, Fabinho. É irmão, então? Quem é que trabalha no... Quem morreu, que trabalha lá é o Fabinho. Então teve um que faleceu. Mas tem um que é Marcelo, que trabalha lá também, que é parente dele. Fabinho, Fabinho, Fabinho. Fabinho, Fabinho. Então será que eu conheço ele pelo nome de errado? O filho do Joãozinho. É o Marcelo é o Métri. É o Métri. É o Métri. Eu achei que era parente do João. Gente, vocês conhecem tudo lá mesmo. Esse friozinho... Nós vamos lá semana que vem, quando começar. A gente tá fazendo propaganda de graça, mas tudo bem. Aquela salada moda Lelys mata qualquer um. Não, não. Nós vamos lá semana que vem. Vou te convidar e vou convidar... Eu vou estar em Floripa. E vou te convidar o cara que falou a besteira pra você. Não, porque ele vai comer sabe onde? Dentro do meu sapato. Esse não precisa ir. Nós vamos descobrir quem... Esse não precisa ir. Se estiver no recinto, saia. Gente, é muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Mas vamos... Não, tudo bem. Esse assunto agora já morreu. Eu já lavei minha alma aqui. Você tinha três filhotas pra criar? Eu sempre tive minhas três filhas. Então, quando eu saí... E não tinha ajuda do pai? Não tinha ajuda de ninguém? Não, não. Aí foi seguir lá. Quando eu saí do teste de fidelidade, eu conheci Carlos Manga. No aeroporto de Congonhas. Quando ele me viu, ele ficou fascinado. Carlos Manga, o pai ou o filho? O pai, o velho. O velho que já faleceu. Era saudoso. Por favor, o Carlos Manga. Saudoso. O cara é fera aí, velho. Esse foi um dos maiores diretores da televisão. É, é mesmo. Então, só que eu não dou sorte, filho. Porque ele tava na lanchonete que... No aeroporto antigo ainda, Congonhas. Tinha a lanchonete na frente ali. Tinha uma parte mais alta. Ele tava lá e eu tava sentada embaixo com uma amiga. Aí ele olhou e ele fez assim pra mim. Aí eu falei, quem é aquele senhor me chamando? Ele te chamou? Tipo, ô, chega aqui. Tipo, do nada. Sim, tipo... Ele não ia gritar no meio do aeroporto, né? Sim, sim. Aí eu olhei. Ele tá chamando alguém que tá perto de mim. É possível. Tu com aquele corpo maravilhoso. Eu tinha um corpo, hein, Serginho? Tu babava, hein, Serginho? Eu babava mesmo, bicho. A tua sorte é que tu tinha aquela namorada, aquela mulata, você lembra? Gostosa pra caralho. Eu lembro. Eu lembro. Era a minha Globeleta. Ah, é? Era uma mulata, gente. O malandro é foda. É verdade. E aí, ele fez assim de novo. Eu falei, cara, esse cara tá tirando onda com a minha cara, né? Uhum. Aí veio um... Ele mandou um dos caras que estavam com ele. Ele tava com dois homens perto junto com ele. Ele mandou um vir aqui. Ah, o seu Carlos tá te chamando. Eu falei, você fala pra ele que é a mesma distância? Eu ia até lá ou ele vira até aqui? Tirou onda. É lógico. Ele tá querendo que venha, né? Não falei que eu não sou... Marreta, marreta. Não falei que eu não sou... Né? É lógico. Quieta. Então, assim, eu falei, fala pra ele que é a mesma distância? Né? Eu ia até lá ou ele vira até aqui? Não, mas é o seu Carlos Manga. Pra mim, na época, quem é Carlos Manga? Eu sou o Carlos do Maracujá. Eu sou a Marcia Imperator, e aí? É, vem o Carlos do Maracujá. E aí? Eu sou o Carlos Gola, pô. O Manga tem o Gola. Ele pegou, ele pegou, ele tava com uma bengala, ele veio. Ele me deu até dó. Ele é féril. Ele veio até mim, e ele fez assim no meu rosto. Ele pegou no meu rosto, assim. Ele falou assim, eu tô apaixonado pelo teu rosto. Eu olhei pra minha amiga, eu falei, ó, o Caô... Falei, tá, né? Só o rosto, senhor. Aí ele assim, não, eu sou fulano de tal, trabalho na Globo. Putz. Ah, você não sabia que era o Carlos Manga? Tinha que fosse um velho tarado, né? Trabalho na Globo. E eu gostaria de um dia que você estiver no Rio de Janeiro, você fosse até o Projac, pra eu fazer um teste de vídeo com você. Fiz, juro. Seu, ô, esteja onde estiver, seu Carlos, desculpa aí, pô. E aí? E aí que eu não dou sorte, porque eu me inscrevi pro primeiro Big Brother. Só que eu não fui chamada primeiro, só que eu fui chamada... Lembra que tinha hipertensão? Eu fui chamada pra fazer o hipertensão. Porque eles viram a minha fita. Então eu fui na Procardíaco lá no Rio, fiz todos os testes pra fazer o No Limite. No Limite, é, entrou junto, né? Eu acho que era o No Limite. E aí... Era o No Limite. E aí, o BBB2, se eu não me engano, ele entrou uma semana antes do tempo. E na semana que eu ia gravar, não rolou de gravar. Só que eu fui no Projac nesse meio tempo, né? Eu fui até lá, eu fiz figuração no Zorra Total, né? Porque eu, como eu já estava em contato com eles... Sim. E lá eu perguntei, né? Poxa, eu queria falar Carlos Manha, né? Quem é você? Tipo lá na Globo, quem é você? Falei, não, é que ele me deixou uns contatos aqui. Ele tinha deixado três números de telefone e ele mandou os caras me darem o número de telefone, né? Não tenho... Ah, então liga pros números. Daí eles vêm aqui, tipo... Liguei pra um, esse número não existe. Liguei pra outro, esse número não existe. Não existe. Os caras me deram o número totalmente errado. Não existia aquele número. Então, pra eles, eu estava de caô, que eu queria conhecer o Carlos Manga e nada mais. Aí, uma outra situação, que eu estive novamente no Rio de Janeiro. Eu perguntei de novo, ele estava de férias. Aí, logo em seguida... O cara não conseguiu falar com ele? Nunca conseguiu falar com o Carlos Manga? Nunca consegui falar. Nunca mais encontrei com o Carlos Manga. Eu podia estar na Globo. O filho dele também é diretor, grande diretor. Eu podia estar na Globo hoje, né? Aí, logo em seguida, eu entrei no teste de fidelidade. Quando eu entrei pro teste de fidelidade, eles reprisaram um dos Zorra Total que eu tinha feito. Uma mudança radical, né? Da Globo pro teste de fidelidade. Da Globo pra gente ver. É, é, é. Não, o teste de fidelidade era mal barato. Pô, mas eu acho que a... Um pedido de abraço pro João Cranho. Não, mas assim, ó. Eu falo que eu não dou sorte, porque eu poderia talvez ter uma carreira linda na Globo e não tivesse feito os filmes e hoje não me chamariam de puta. Mas assim, eu ia dar do mesmo jeito. Todo mundo se dá, né, meu amor? Que se não fosse por causa de uma gozada, ninguém tava aqui. Nem essa entrevistazinha existindo. Quando é que você deu a primeira vez profissionalmente? Você tinha quantos anos e como é que foi? Por que que foi? Puta que me pariu que a minha mãe me desculpe. Tu morreu dessa decisão de falar, eu vou dar, você deu... Foi nos filmes, mas eu não lembro quantos anos eu tinha. 30, 31, não lembro. Mas você virou... Você foi uma garota de programa também, você fez programas... Eu sou? Tô aqui hoje, pô. Não, não, eu sei, mas eu digo programa mesmo. Programa é que nem a Bruna Sufistinha. Serginho, eu vou te falar o seguinte. Porque eu entrevistei a Bruna Sufistinha no Multishow e a história dela é muito louca, vou te falar o seguinte. Muito louca a história da Bruna Sufistinha. Vou te falar o seguinte, eu nunca falei isso em programa nenhum. E eu vou falar aqui pra você. Não, eu sei, mas eu sei que vai pra internet e foda-se. Tá em família. Quem tiver dinheiro pode me procurar, faço programa até hoje. Olha o corte, olha o corte. Não, que corte. É melhor cobrar pra dar do que dar de graça e ser puta burra, filho. Tem que ser puta esperta. Tem que cobrar. E quando começou a tua expressão? Porque o homem sobe, goza, sai de cima, ele não pergunta se você tem um aluguel pra pagar, se tu tem comida pra pôr na mesa, se tu tem filho pra criar. Ele só quer saber de te encher daquele negócio gosmento lá e cair fora. E depois ainda chamar a gente de puta. Então, meu amor, quer encostar no corpinho aqui, ó, paga. E começou isso quando? Você tinha quantos anos? Quando nos filmes. Porque antes eu nunca tinha ficado com ninguém por dinheiro. Isso que eu queria saber. Antes eu era burra. Antes eu era burra. Antes de fazer o filme, você não fazia programa? Nunca. Não. E você começou a fazer o filme, você tinha quantos anos? Você começou... Eu não lembro. Sandrinha, você não consegue pesquisar aí? Não, eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas o convite, você lembra como é que foi? Porque assim, eu tenho curiosidade... Por conta do Carlos Manga, ele falou nesse dia, ele falou comigo, só que ele nunca entrou em contato comigo. Aí ele tinha um cara aqui em São Paulo, que fazia assessoria dele quando ele vinha pra São Paulo. Certo. E ele colocou esse cara em contato comigo. Só que esse cara nunca me colocou em contato com o Carlos. Entendi. Mas o que o Carlos Manga tem a ver com o filme... Deixa eu te falar. Me espera, você nasceu de cinco meses, Sérgio. Eu não tô entendendo. Ela tá explicando. Aí esse cara veio pra ele fazer a minha assessoria. 2005. 2005? 2005. Eu tinha que idade, eu tô com 47, faz as contas, é que sou ruim de conta, filho. 15 anos atrás. É, porque eu gravei em 2005, daí gravei um pouco em 2006 e parei em 2007. 32. 32 aninhos, tava na flor da idade. É, tava mesmo. E esse cara, ele arrumou... Aí eu comecei a fazer show de striptease, né, porque eu dançava muito bem e o corpinho ajudava demais. Ô, meu show, meu show, até hoje todo mundo fala, era o melhor show que tinha, filho. Nossa, eu arregaçava. Se tivesse naquela época que eu considerava de ver esse bumbum, tu ganhava a sua... Não, se naquela época eu fosse esperta, eu estaria milionária. Só que uma boa parte eu fui burra, né? O que que é ser esperta? Ganhar dinheiro, filho. É cobrar. Isso é ser esperta? Isso é ser esperta, é lógico. Deu, cobrou... Lógico. Ganhou. Se não sou eu que tô querendo te dar e você tá querendo me comer, paga, filho. Se for os dois, aí... Ah, claro. Se eu quiser você, eu não vou chegar e falar, porra, me paga aí, só tô querendo dar uma gente. Sim, claro, claro. E tu nunca se apaixonou, assim, e não teve nunca um problema, assim, de você tá apaixonado por uma pessoa e a sua profissão não atrapalha essa coisa? Atrapalha, por isso que eu tô sozinha. Atrapalha. Mas tô sozinha por opção, né? Porque eu acho o seguinte, assim, ó. Quando você começa a namorar uma pessoa, a sua profissão é a coisa mais linda do mundo. Eu sou teu fã, eu te amo. A pessoa apaixonou de verdade? Ah, mas peraí. E outra, primeiro, que eu não aceito, não aceito um cara. Digamos que você queira namorar comigo, é uma hipótese, tá, gente? Queira namorar comigo, aí você fala, não, o teu trabalho tá tudo bem pra mim. Eu quero que você vá se fuder. Se você diz que me ama, você aceita que outro cara toque em mim? Você não é homem, não é homem pra mim. Como é que é o negócio, então? Ele não entendeu. Ele entendeu. Eu quero dizer o seguinte. Peraí, peraí. Um exemplo. Você é minha namorada, tá? Você quer namorar comigo. Certo. Você fala que me ama. Estou namorando, estou namorando. Você é minha namorada. Isso. Agora vai vir a maticinha. Isso. Estou namorando. É maravilhoso. Pega da minha mãozinha. Ai, amor, faz amor comigo hoje depois que sair daqui. Agora me diz uma coisa, meu amor. Na cozinha, em cima da mesa. Eu faço em cima da mesa. Você gosta de fazer a mãozinha em cima da mesa? Adoro. Que não seja de vidro, né? Senão a gente se quebra. Essa dava, hein? Essa dá. Essa dá. Exagera. Tu não tem altura pra isso. Na maca de lavar pra ficar tremendo. É, pode ser. Aí a gente tá namorando e de repente você fala... Toca meu telefone. Vou trabalhar. Toca meu telefone. Aí é um cliente. Aí eu falo, amor, peraí que eu vou lá chupar uma rola primeiro e depois eu volto. Repete. Como é que é? Peraí que eu vou lá chupar uma rola e volto pra gente terminar. Você aceitaria, Cedinho? Você aceitaria? Olha... E se você aceitasse, eu não aceitaria. Se fosse uma rola maior que a minha, não aceitaria. Não aceitaria porque eu ia ficar traumatizado. Se fosse uma rola menor, tudo bem. Vai lá chupar a rolinha. Vai ver que quando você voltar, tu vai ver que rola que tu tá perdendo, cara. Cedinho, tamanho não é documento. O que importa é a brincadeira que o bicho faz. Sério? Aí, Luiz. Quer ver uma coisa que os homens têm que aprender? É chupar uma mulher. Ah, isso é verdade. Ensina um pouco, né? Tem homem que vai de nojinho. Tem homem que vai no nojinho. Tem homem que o grilo da mulher tá aqui e ele faz assim. Como é que é? Como é que é hoje? Nós estamos aqui com a Márcia Imperato dando uma aula. Alô, garotada. Por isso. Alô, pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo. Como é que é a história, Márcia? Porque agora o pessoal pode estar antenado. Márcia Imperato, que é a rainha dos filmes para adultos, que tá aqui com a gente hoje fazendo uma entrevista muito maneira, porque a gente tá aprendendo muitas coisas. Como é que é? Tem cara que faz a mulher passar raiva. O cara não sabe... O cara tem nojinho. Chupar uma laranja. Eu acho que se desse uma rola, ele chupava mais gostoso. O cara tem nojinho. O grelho da mulher tá aqui, o cara vem assim, ó. É. De nojinho, de nojinho. Aí tu fala, porra, cara, desce um pouquinho, pega ela inteira na boca, sabe? Tipo, mostra que você tá gostando do negócio. Aí tu dá aquela levantadinha pra ver se ele vai um pouco mais pra baixo, ele vai subir. Tá vendo? Tá vendo, malandro? Cara, pelo amor de Deus... Tá aprendendo, Luz Fraça? Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Malandro, por isso que eu não confio muito no cara que não gosta de sushi. Não, peraí, não tem nada a ver. Tem. Por quê? Porque o cara fala bem assim, ah, é cru. Eu não vou botar uma coisa crua na minha boca. Aí você fala, hum, não entendi, bebê. E se não... Eu tenho uma teoria com os meus amigos doidos sobre isso, porque o cara fala bem assim, ah, não vou. Não, mas eu vou te perguntar o seguinte. Digamos que uma mulher tá te chupando agora. Aí ela vem, passa o dente, ou ela vem com aquela boca seca, sem babar um pouquinho, aí ela vem... Não, não. Com nojinho. Não. Dá tesão? Não. Você falou, Miquí. Tu gosta que a mulher venha e pegue o negócio com... Opa, no! Pegue com vontade, segura embaixo e vem, porque ela quer vir. É isso. Agora a mulher chega com nojinha, tipo... É. E tem umas meninas assim também, viu? Mas tem muito homem. Tem homem e tem mulher também assim. É que realmente o homem, ele... A maioria dos homens não é o nosso caso, né, Serginho? Não sei. Não sei. O cara do malandro... Tô aqui pensando aqui algumas coisas aqui. De nada, inocente. Ô Marcinha, você já... Por exemplo, você... Alguém já te contratou pra fazer assim... Uma homenagem a tuar? Por exemplo, a pessoa é casada... Foi a pior merda. Convida... Hein? É ruim? Foi a pior merda. É o quê? Foi a pior merda. É ruim, é? Não, não é que é ruim. É que a mulher, na hora... Um exemplo. As duas vezes que eu saí com o casal... As duas vezes deu merda. A primeira vez, a mulher chegava e falava... O marido... Ah, você não vai ter orgasmo com ela. Aí ele... Tá bom. Você não vai chupar ela. Tá bom. Você não vai beijar ela. Tá bom. Isso, o marido falando pra você. Ela falando pro marido. A mulher falando pro marido. Vamos fazer... O cara depende, deve ter pedido. Vamos fazer uma homenagem a tuar. Mas você que manda, né? Entendi. Você que manda, amor. Aí contra a tua... Amor, você que manda. É, o cara faz de tudo pra... Aí contra a tua... Ele acha assim, pra chegar naquela hora lá, ela vai deixar. Sim, o cara é malandro. E aí? E aí que teve a primeira vez, o cara respeitou, tudo bem? Respeitou a esposa. Aí a hora que ela foi tomar banho, ele veio pra cima, pelo amor de Deus. Mas isso depois de duas horas de vamos lá, dá cá, né? E ele só, praticamente só nela, né? Pra finalizar o trem, né? Pra falar, ah, gozada mesmo? Então vamos lá. Quando ela percebeu que ele não foi pro banheiro, ela voltou e viu ele em cima de mim. E aí? Puta, acabou a brincadeira. Ela arrastou ele, filho. Pô. Mas ela tava nesse risco, né, bicho? Como é que o cara vai deixar o carro... Mas o segundo foi pior. O pior que é isso? O segundo foi pior. O segundo era uma loura, linda, maravilha. Pensa na mulher. Eu não sinto tesão em mulher, mas no casal, onde tem um homem e duas mulheres, foda-se, meu amor, eu faço o que tiver que fazer e acabou. O negócio entre quatro paredes ia dar tesão e ia se satisfazer. É isso aí. É. Certo? É isso aí. A loura linda e o marido eram japonês. Pô. Não, mas o problema não foi o marido, não. Ela começou a beber, 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 e aí eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Eu falei, não, vamos deixar pro outro dia, hoje a gente já bebeu demais. Não, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Falei, tá bom, já que tu quer tanto. Chegou no quarto, eu quero que você beija o meu marido. Tá, tá mandando, né? Sim. A hora que eu fui beijar o marido dela, sai daí. Tá bom. Tu foi beijar o quê? Você foi beijar o marido? Eu adoro beijar o marido, eu adoro beijar a boca, beijar a língua. Mas o marido que falou, não, não. Ela, eu quero que você chupe o meu marido. Tá bom, tô aqui, né? Vamos obedecer o negócio, mas sabia que ia dar merda. Aí, ela falou, chega. Mas o maior pena tinha chegado perto, porque não tinha mais situação. Tipo, o marido, o negócio já era pequeno, que eu nem vi o tamanho, escondeu o pior, né? Acabou. Aí, daqui a pouco ela veio, ela falou assim pra ele, eu quero que tu transe com ela e... E goze de uma vez pra gente ir embora. Caramba! Ele veio no meu ouvido, ele falou, meu, vamos fazer de conta, né? Porque, meu, tá feia a coisa. Eu falei, tá bom. Ele veio em cima de mim, mas ele nem encostava em mim. Aí, a gente fingiu, ai, aquele orgasmo, aquela coisa. A mulher enlouqueceu. Como que você gozou dentro dela? Porque você nem usou camisinha. Na hora, eu passei a mão numa camisinha, rasguei, cuspi dentro, falei, como que ele não gozou na camisinha? Tá aqui, ó. Aí, piorou. Você gozou com ela e por que você... Aí, ela começou a bater nele. Ela começou a bater nele, só que aí, eu fiquei irritada. Falei, ah, pelo amor de Deus, ela já tá passando o limite, né? Eu catei ela pelos cabelos, fi. Dei. Não! Dei, que era o que eu queria dar hoje aqui, mas não sabe. Queria dar hoje, gente. Que isso, tu gosta de bater? Mas eu bati, Serginho. Eu bati tanto que ele dava risada. Daqui a pouco, ele falou, chega. Chega. Que isso? Eu saí do quarto e deixei os dois. No dia seguinte, ela me ligava igual uma louca, me pedindo desculpas. É mesmo? Me pedindo perdão. Aí, um dia desses, ela mandou um monte de mensagem que ela tava apaixonada por mim, que ela me queria. Falei, ai, sai, capeta. E eles pagaram direitinho? Pagou em euros? Pagou em moedas japonesas? E por acaso, aqui no Brasil, tem essas moedas? É. O pessoal traz de lá, porra, né? Na real, ela... Eu tenho uma japonesa aqui. Na real, ela tava com os ciúmes dela. Não era nem do marido, pelo entendimento. Não, é, ela tava com ciúmes de mim com ele. Só que ela... Não, acho que ela já tava apaixonada por você. Ela tava com ciúmes de mim, lógico. Sim. Não por causa dele. Ele que se foda pra ela, entendeu? É. Pelo que eu percebi, ela tava pouco se deixando pra ele. Só que a mulher, filho, apanhou. Ela apanhou tanto. Você é violenta? Quando precisa, eu sou. E você já pegou um cliente que fala assim, me amarra, me bate, me dá chicotada, pisa no meu saco? Porque tem uns caras que... Tem uns caras loucos, né? Não, Serginho, eu gosto de violência quando realmente necessita de uma violência. No sexo, não existe essa coisa de, ai, me chuta, me machuca. Existe quem goste. Então, eu tô dizendo... Tem quem goste. Mas não tem cliente que goste. Eu tava vendo um programa que a pessoa manda a pessoa pisar no saco da pessoa. Eu tinha uma amiga, eu tinha uma amiga, quando eu gravava contigo... Dá chute no saco. É, eu tinha uma amiga, quando eu gravava contigo... É sado ou masoquismo. Sado ou masoquismo. Sado ou sado? É sado ou sado? Sado ou masoquismo, eu acho. É sado? É, sado ou masoquismo. O Sando falou que é sado, pessoal. Se tiver errado, é o Sando que tá falando. E eu também, porque eu falei primeiro, sado ou masoquismo. Sado ou masoquismo. Não existe isso? Mas assim, tem... Quando eu gravava contigo, eu conheci uma menina que ela tinha um cliente que o cliente dava salto-agulha. Quando eu gravava contigo, parece que a gente gravava o Sando... Eu gravava o programa da Gazeta. Eu gravava, é, quando eu trabalhava contigo. Eu sei, eu tô brincando. O cliente dava, ele dava pra ela salto-agulha, aquele que é o salto mais fininho, pra ela pisar em cima dele. O que que é isso? Eu não entendi uma pessoa... O cliente da menina, não meu, que eu não gosto disso. Ele dava pra menina salto-agulha pra ela pisar nele, nas costas, nas mãos. É, tô dizendo, isso existe. Nunca aconteceu com você, você nunca teve um... Não, 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 não. O cliente falou... Já aconteceu do cara pedir pra soltar pum, pra fazer xixi, essas coisas. Não, mentira. Sério? Não, não, mas isso aí não. Tá falando sério? Como assim o cara pagou e falou bem assim, olha, eu tenho um desejo. É difícil? Eu quero que você solte um pum. Não consegui. Lógica, uma pressão. Um xixi, beleza. Você toma um monte de cerveja, daqui a pouco tu fala, meu, fecha o olhinho e vai. Mas pum é foda, velho. É pressão. Que pariu, é complicado. Não dá, velho, não vem assim, tipo... É, ah, vou soltar um pum aqui agora. Ah, vou soltar aqui, peraí. Vou aproveitar que o gatinho tá aqui, vou soltar um pum. É, soltar. Você é casado? Namoro. Esse é o Mr. Iaia. Ai, sua namorada é uma mulher de sorte, viu? Já assistiu os filmes da Márcia? Não. Já assistiu? É. Já assistiu? De máscara ele é bonito. Tu é fã dele? É, o galã, ele é galã aqui. Tu gostou dos filmes dela e tal? Ai, dele se falar que não gosta, filho, eu já cheguei brava aqui. Brincadeira, brincadeira, tá? Brinquei contigo, manda beijo pra sua namorada de língua. Marcinha, vem cá, estamos aqui com a Márcia Imperato, a rainha, a rainha dos filmes que a gente, agora a gente fala filme adulto, porque dizem que fala filme pornô... Filme erótico. Filme erótico. Ah, é mais bonitinho. Por que que você fica, o pessoal pelo menos, fica ofendido com esse negócio do filme pornô? Não, não é que fica ofendido, é mais bonitinho, é mais delicado de se falar. Porque, um exemplo, lá nos Estados Unidos, o filme pornô, o filme erótico, ele é muito valorizado, ele tem prêmios, ele tem... Aqui no Brasil, o que é uma bosta, que quem faz filme pornô é puta, quem faz filme pornô é vagabunda, quem faz filme pornô é porque gosta de dar, não é por causa do dinheiro que ganha. Então, assim, lá é valorizado. Você sabe que nos Estados Unidos, uma vez eu fui a Nova Iorque, eu tava em Nova Iorque, escuta essa, não esquece? Nossa, eu acho que as outras pessoas que me entrevistaram até hoje falaram, por que que a gente não deu o vinho pra ela, né? Escuta aqui, ó. Solta tudo, dá mais vinho, comecei aí. Eu tava em Nova Iorque, fui visitar um amigo meu, quando eu soltei do elevador, a sala do meu amigo ficava pro lado esquerdo, e tinha uma fila enorme, umas mulheres mais lindas do mundo que eu já vi na minha vida. Onde que era isso, Mariano? Isso, em Nova Iorque. Nova Iorque. Nunca mais esqueci isso, eu estou falando isso aqui de coisa de 20, de 30 anos atrás, Bruno. Caramba. 30 anos atrás, bicho. Foi de Varig, né? 30 anos atrás, é. Tu foi de Varig, existia a Varig, não tem mais Varig. Aí escuta a sua história, aí eu saí do elevador e fui lá pra sala do cara. Quando eu entrei na sala do cara, falei assim, meu irmão, que andar é esse bicho, aqui é o paraíso, as pessoas morreram, vieram pro céu e tal, quem é essa mulherada ali? Só mulher bonita. Tinha umas 200 mulheres, uma fila, umas musas, que você queria casar. O cara falou assim, meu irmão, essas mulheres todas, elas vão fazer teste de filme pornô, e a maioria não passa, e só tinha deusa, só tinha deusa. Aquela mulher que você ia falar assim, meu amor, vamos casar. Lá o negócio é levado muito a sério, lá é uma coisa assim, muito... Serginho, por que que é levado muito a sério? Porque beleza não se põe em mesa. Não adianta você ser linda e chegar na hora você não saber fazer sexo, por exemplo. Como é que é um teste pra passar num filme desse? Não tem teste. Eu já vinha da televisão, então eu já era famosa, porque eu não me vejo famosa. Tu já era desejada, né? Eu já era desejada, eu já era um símbolo sexual. Mas até aí, saber fazer sexo, ninguém sabia se você fazia sexo. Tudo bem, mas eu era conhecida, foda-se, se eu ia fazer uma merda, ia ser ruim pra mim. Mas na hora, quando ela falou assim, Márcia, Imperato, eu quero você, bababá. Sim. O cara falou, faz um teste aí pra ver. Não, que teste, filho? É pra minha cara, eu sou mulher que fazer teste, nem pra televisão eu fiz teste. Pra pessoa não ver, por exemplo, um teste normal pro filme, a pessoa não... Nem pra televisão eu fiz teste, nem teste do sofá, eu nunca dei pra ninguém em emissora pra entrar em programa de televisão. Fica em entrada, dando a hora que para de dar, tá fora. Então, tu entra por competência, eu entrei por competência no seu programa, eu entrei por competência no teste de fidelidade. Eu estou aqui por competência, não tô aqui porque eu dei pra alguém. É verdade. Então, assim, quem entra dando, filho, deu uma mulher, ah, não quero mais, tá fora. Então, por que que lá... Por isso que eu falo que o sexo é importante você saber fazer, mas a gente não tinha teste. Porque a gente já era de televisão, então, pra eles. A gente já era famoso. Se a gente fosse fazer uma porcaria, como teve filmes de famosas, ruim. Não vou citar nomes aqui. Sim, teve. Só que elas ganharam dinheiro delas e pra elas, filhadas, não queriam seguir carreira igual eu. Eu queria ganhar o meu dinheiro temporário e acabou. Não, os nós vêm saber, eu não sei. Quem é essa pessoa famosa? Bebe mais um pouco aqui. Eu não vou. Voltaremos daqui a pouco. Não, não, não. Se você conhece alguém famosa, quem é que... Cara, eu falo o dia nem. Que mulher famosa. Eu sei. As famosas que fizeram o filme foi a Gretchen. Rita Cadillac. Rita Cadillac, pô. E filma assim, bicho ali. O da Rita Cadillac? O da Rita Cadillac. Ela fez dois, né? Ela fez dois, né? Ela arrebentou. Eu acho que ela foi até melhor que a Marcia, não foi não, Luiz? Foi. Não foi. Não foi. Eu lembro do filme da Marcia. A Rita é minha amiga, não me põe em maus lençóis, né? Você acha que a Gretchen foi melhor que a Marcia? A Gretchen? A cara da Marcia. Eu não assistia o da Gretchen. Não, eu não falo que eu sou melhor que ninguém, não. Qual foi o melhor filme que você viu que foi bom? Pra dar um corte agora. Eu quero dizer assim, você foi melhor que a Gretchen? Melhor que a Rita Cadillac? No filme pra adulto? Pra mim, com certeza. Com certeza o quê? Foi melhor. Com certeza eu fui melhor. Melhor que quem? Melhor que quem? Melhor que todas elas. Melhor que Vivi, melhor que a Gretchen. Melhor que todas elas. Porque eu falo de mim. Agora elas podem falar, eu fui melhor. A Gretchen pode falar, eu fui melhor que a Marcia. Eu fui melhor que tu. Filho, eu não posso falar, não, peraí. A Rita foi melhor que eu. Ela tá falando dela. A Marcia. Ela tá falando dela. Eu falo de mim. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu acho que eu ganhei um dia. Eu acho que você fez um bom trabalho. Eu acho. Eu acho que o dinheiro que eu ganhei pra gravar, eu ganhei dignamente porque eu fiz um bom trabalho. Ela pode falar, não, eu ganhei, mas eu fiz um bom trabalho. Eu gostei do trabalho que eu fiz. Então assim, eu não tô criticando nenhuma delas. Mas quando os fãs falam, quando as pessoas que assistem falam, elas falam, porra, fulano, o filme dela... Nessa área, qual era a tua característica? Onde você era mais forte? Tu era mais forte no boquete? Tu era mais forte no sexo anal ou no sexo normal? Não, o anal eu fiz um só. Onde é que você era mais forte? Porque tem esse negócio também. Tem, tem, tem. Tem esse negócio de eu sou mais forte no... Na verdade, eu sou boa no negócio. Mas eu, eu, os meus filmes são muito elogiados porque eu tinha orgasmos de verdade. Mas tu tinha orgasmos de verdade? Sim, sim. Assim, me falaram que teve um, me falaram, eu acho que a gente, quem foi que tava comentando que teve um dia que você transou tanto, transou tanto, transou tanto, que você ficou desintratada, tinha que botar a uva na tua boca? E foi a Luísa que falou. A Luísa, não, a Luísa que falou. Luísa, sua miada. Eu botava a uva na boca. Poxa, ela me ligou, eu não tava com o telefone, eu tava ocupada, eu não vi ela me ligar. E depois eu mandei mensagem, amiga, você me ligou? Eu liguei, eu tô aqui no sardinho. Falei, porra. Como é que foi isso aí? Você tava cansando de fazer um filme e foi desatratada? Não, é que é assim, é que assim, tinha o Kim Melo, que ele era o meu, tipo, ele cuidava de mim, da minha roupa, né? Então, tinha dias que a gente tava gravando e, às vezes, levava muito tempo a gravação. Então, eu ficava lá fazendo a cena, a câmera focava na penetração e ele ficava, me dava uva, me dava melancia, me dava água, me dava... Tipo, às vezes, eu tava de quatro, tava aparecendo lá atrás, eu tava comendo. Alguém tava me comendo e eu tava comendo. Que maravilhoso. Aí, assim, o filme que rola o bagulho? Sim, eu falo o seguinte, que quem assiste uma gravação de filme pornô, dificilmente vai se excitar com qualquer filme pornô. Por quê? Porque a gravação é assim, Serginho, digamos que agora eu esteja aqui de bruxo nessa mesa e você atrás de mim. Tá. É uma posição. Dando madeirada. Imagine, Serginho, só imagine. Dando madeirada. Imagina, mas não vai levantar a mesa, pelo amor de Deus. Aí, você me coloca deitada na mesa de perna pra cima e você vem aqui, é outra posição. São cinco posições e acabou. Isso é tipo um roteiro. É um roteiro. É um roteiro disso. Aí, o diretor fala, Márcia, ô fulana, muda de posição. Caramba. Ai, qual é agora, diretor? Tipo, vem e tal. É assim o filme? Eu, eu, é. Eu tinha, eu e as famosas que gravaram. Eu e as famosas que gravaram. Um exemplo, digamos que agora a gente esteja fazendo uma cena de sexo aqui com todo esse povo olhando. Certo. Às vezes você vai fora deles, toim, junto deles, toim. É. É, rola esse bagulho de... Entendeu? Mas o pessoal toma injeção, não toma injeção, não, não, não. Os atores, sim. Tanto é que o meu primeiro anal, que eu fiz, o primeiro e único, que eu fiz um só. Por que? Não gostou? Eu exigi, eu não queria, filho. É uma coisa que não é pra você dar toda hora. É pra você dar pra quem você quer na hora que você quer dar. Não é assim. Mas por que esse preconceito? Não, a garagem dos fundos é só pra carro especial, meu amor. Por que esse preconceito? Não é preconceito. Puxa, a vida é... Não é. É o preconceito, Sérginho? Não é. Você acha que é um negócio... Às vezes a pessoa fala assim, eu só vou dar quando casar. Só vou dar na data tal. Não, não é. Pô, entendeu? Não é. Não é. A garagem dos fundos é o seguinte, ela tem um ritual. Ou a mulher está totalmente limpa, ela usou o Minilax, ou ela fez a chuquinha, ou ela fez... Ela tem certeza plena e absoluta de que ela não vai passar cheque. Sabe o que é passar cheque, né? O que é passar cheque? Sujar o pau, vai. Que fase. Que fase, irmão. Então, se a mulher não tem certeza disso, ela trava, porque ela fala, porra, não entra nem fudendo, porque vai sujar e eu vou passar vergonha. Vai ficar ruim? Entendi. Vai ficar ruim? Entendi. Imagina, tu tá ali o negócio... Como é que é a tal da chuquinha, que a mulher tem uma preparação, né? Mas o melhor... O melhor... Que a mulherada que tá vindo da gente, às vezes ela quer fazer um sexo anal, tem que ter uma preparação, né? Isso pra, de repente... Tem que limpar a casa pra receber a visita. Tem que limpar a casa pra receber a visita. É isso. Concordo. Só que não é a chuquinha. Tem um produto na farmácia que tu compra, que são umas ampolas de laxante instantâneo. Você aplica lá no negocinho. Você sabe o nome? Deixa eu anotar aqui. Pode anotar que você vai usar hoje, filho. Você vai botar. Você vai dar igual uma louca. É bom mandar pras amigas, né, Luiz? Não, não. Ele vai dar igual uma louca hoje. Não, nem foda ainda. Eu vou passar pra minha amiga. Minha querida, me aguarde. Chama Minilax. Minilax, tá linda. Outro dia, Luiz França, entrou na farmácia. Eu fui lá comprar um, não, contigo, não. Tá? Ele começou, ele comprou 5K. Aí eu falei, pô, aí o cara falou assim, pô, ele é teu amigo? Eu falei, é meu amigo, pô. Aí eu falei, ele tá comprando 5K. Pô, é, você acha que, pô, ele tá comprando 5K pros outros, pra usar nos outros? Ele tá preocupado com o cu dele, pô. O cara que comprou 5K. Tá preocupado com ele. Porra, meu irmão, para com isso. Cara, fala em tu. Abre o jogo, Luiz França. Não, pera aí, Sérgio. Porra, porra, por que tu comprou 5K isso? Mano, ó, o Sérgio, ele já fala aqui, olha só, ele me detona aqui nesse... Mas eu tô te detonando também. Também, eu tô todo fodido. Você desde seguiu, você falou... Ó, o Sérgio, ele fala... Eu cheguei bravo. Que eu sou chifrudo. O Sérgio fala que eu brochei. Ah, não posso falar, eu conheço a mulher. Que eu brochei. Ele brocheou com a Luizambiel, né? Com a Luizambiel também? Eu tô brocheando todo mundo. Núbia, amo de paixão. Também, eu já... Brochou, brochou, brochou. Ela é maravilhosa, eu sei. Ela é maravilhosa. Brochou com o Pabllo Vitale. Menino! Tá sabendo, tá sabendo. Que mariscão! Brochou, brochou. Muda pequeno, bebê. Brochou com o Pabllo Vitale, né? Pabllo Vitale. Epa, não, Pabllo Vitale. Que marisco, hein? Tô brincando, tô brincando. Eu adoro um marisco, a Vinagrete, mas tudo bem. Tá certo. É, deixa eu falar. O Sérgio boiou. A gente precisa combinar mais. Ele brocha com tudo. Bora. Do que a gente tava falando? Ah, falando de cu. De cu. Já que pode falar de cu aqui. Pode. Eu fiz uma postagem esses dias, mas uma postagem nada a ver. Tipo, falando dos procedimentos que eu fiz, que eu coloquei resina no dente. Que eu aplico Botox, né? Que eu pintei. Eu escureci o que eu tava loira, escureci o meu cabelo. Aí um cara escreveu lá assim. Nunca deu o cu, né? O que tem a ver, mano? O que tem a ver? Mas eu escrevi lá, já dei, e se Deus quiser, vou viver muito ainda pra continuar dando. E eu me preocupo com o meu cu, cuide do teu. As pessoas se preocupam com o meu, gente. Cuida do seu, galera. Você tinha que responder assim. Mas você tá dando bastante, né? Não, eu tive que bloquear a pessoa. Que idiota pra mim. Tem que ser cancelado. Internet é foda, né? Porque internet, eu acredito que você deva receber bastante mensagens. De caras que te elogiam e querem não sei o que lá. A maioria. Mas sempre tem um otário. Mas sempre tem um trouxa que manda lá. Tipo aqui, tem uma galera maravilhosa, mas tem um otário no meio. Tem uma laranja podre sempre no meio do saco, né? Você recebe nudes? Muito. Mentira. Eu vou te mostrar uma foto. Você recebe do teu Instagram? Mentira. Eu vou te mostrar uma foto que eu recebi esses dias. Só que eu bloqueei o cara, porque eu não gosto de receber. Mas eu tirei um print porque era... Mas mulher manda também, não? Não. Ah, senão era só encaminhar pra mim. Eu não sei porque que o homem acha bonito. O homem acha... O que é isso, Valada? Isso é um poste. Não, é que eles acham. Eu acho que eles pensam assim. Eu vou mandar a foto pra ela que ela vai lamber a tela do celular, né? O cara pegou no Google isso aí. Eu não sei, cara. Já fiz muito isso. Eu não sei. Já peguei no Google isso aí também. Já mandei. Eu não sei. Você sabe que... Serginho ficou interessado. O Serginho... O Serginho... O Serginho... O Serginho se interessou. Eu não... Eu tô pensando se fui eu que mandei essa foto. Pra quem tá no Spotify... É porque eu tô vendo se fui eu que mandei essa foto, porque é igual o meu. É igual o meu. Pra quem tá escutando só... Júlia, Serginho. É igual o meu. Serginho ficou interessado. Pra quem só tá escutando... É igual o meu, é igual o meu. Ó, você vê que é... Menino... Quantos tem aqui, hein? Deve ter uns 25. Por aí. Uns 28. Quem tá escutando no Spotify, ela mostrou uma foto de um guindaste. O cara mandou um guindaste pra ela. Praticamente. Vamos falar de tabela de preço. Por exemplo, uma mulher que vai fazer um sexo anal no filme, ela ganha mais? Ganha. Existe uma... Ganha, ganha, ganha. Qual a diferença, assim? Uma diferença muito grande, assim? Serginho, eu não posso te falar, porque cada pessoa tem o seu cachê. Não precisa falar o... Eu ganhei pra gravar uma cena de sexo anal 30 mil. 30 mil pra... Só que como eu comecei a contar antes, eu exigi que fosse gravada com o meu namorado na época. Entendi. Porque a gente era muito foda transando. A foda era muito foda. Era legal. É, só que ele, quando desligava a câmera, ele... Tói! Ligava a câmera e... Sério, cara? É porque tem uma galera no set, né, também. Eu tive, tem todo mundo. Ele era meu namorado. A gente teve que trocar de ator, vinha um cara transando. Ficou pior o negócio. Por que ele ficou louco? Porque teve que vir um cara e ele ficar como se ele estivesse filmando, me assistindo, dar a minha garagem dos fundos pra outro cara. Então, assim... Acabou o namoro, né? Não, não acabou ali. Não foi? Depois acabou pela distância, porque ele foi trabalhar em Portugal e aí acabou pela distância. Mas, pra gente, aquele dia foi o pior dia das nossas vidas. E você namorou... E o seu namorado também, ele fazia com outras mulheres? Não, não. Por isso que ele não fez. Ele não era ator. É que ele não era da área, né? Ele não era meu namorador também. Ele era professor de jiu-jitsu. Mas, se ele fizesse, você ficaria chateada? Se ele fosse do ramo, se ele fizesse... Não, não, não. Eu acho assim... Você conseguiria namorar ele? Eu acho assim... Ou existe um ciúme dessa parada? Não. Eu acho o seguinte... É uma profissão... Dos dois... Vamos sentar e vamos conversar. É a nossa profissão. Então, a gente tá ganhando dinheiro com isso. Agora, eu não aceito... Eu não aceito simplesmente a pessoa chegar e falar... Meu, pô, vou ali. Eu já tive namoros... Deixa eu explicar melhor assim. Quem namora comigo é homem feliz. Por quê? Digamos que você seja meu namorado, que você nunca vai ser, mas tudo bem. Não faz de conto. Não faz de conto. Vamos fazer de conto. Mas vai que acontece. Quer dizer... Desculpa, eu vou retirar o que eu falei, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente. Tomara que amanhã a gente namore. Você tem o físico que eu gosto. É gordinho. Quer dizer, desculpa, é barrigudinho. Sacanagem, mano. Eu tô malhando o malandro. Tem barbinha. Você tá malhando a língua, falando mal dos outros. Não, eu tô malhando, eu tô treinando e ela falou que eu sou gordinho. Levanta aí, deixa eu ver então o abdômen. Não, tu tá vendo aí a pessoa errado. Não, eu quero ver o abdômen. Quero ver o abdômen. Levanta o abdômen. Uau, o tanquinho. Deixa eu levar minha calcinha aí. Eu tô de moletom. Ô, Marcia, você não viu direito. É que o moletom parecia uma barriguinha. A barriguinha tem o Sandro, né? É o Sandro. Você confundiu com o Sandro. Aí vocês tão namorando, e aí? É, tamo namorando. Aí, digamos que você fale assim, poxa amor, tô afim de fazer uma festinha e tal. Eu aceito outra mulher na relação. Desde que a gente vá, contrate uma profissional, porque você não tem... Contato nenhum depois. Obrigação nenhuma com ela depois. Entendi. A gente pode ir na boate, escolher uma menina, ou a gente pode ligar e escolher uma menina. Foi ali, faz o que quiser fazer, acabou, acabou. No dia seguinte, você vai tocar no assunto, se for pra esse tal casal. Caso contrário, esquece. Entendi. O casal que sai, a mulher que aceita que o homem transe com outra mulher no dia seguinte. Ai, mas você tocou nela desse jeito, você... É, já é. Que é se você vai acabar com o seu casamento. É. Se você aceitar sair... Olha, eu tô dando dicas. Se você aceitar sair com seu marido e outra mulher no dia seguinte, só toque nesse assunto, se for pra excitar o casal. Caso contrário, a mulher morreu. Você acha, tipo, então, que não tem que ter, tipo assim... Ô, gostei daquela menina de ontem. Vamos chamar de novo, final de semana. Já era. Aí já virou um... Chamar amiga, já era. Já virou um... Já era. Entendi. Amiga, já vem, já passa três dias na sua casa e daqui a pouco... Tem que ser profissional. Não. Tem que ser uma coisa que você vai... Você pega uma pessoa que seja profissional, mas que seja legal... Que não tenha vínculo. Mas que seja legal, que seja tranquila, despachada, porque também tem aquela profissional que chega, abre a perna e fala, tá bom, vai. Né, tia? Sim. Acabou? Dá meu dinheiro que eu tô indo embora. É. Também não pode ser assim. Mas você colocar uma pessoa que você conhece, que tem vínculo com você, que no dia seguinte ela tá te olhando, que no dia seguinte ela tá te olhando, no outro dia ela tá te... Não dá certo. É. O Luiz França, por exemplo, ele falou que ele nunca pagou nenhuma mulher. Ele só dá mil reais no táxi, né? Um táxi, mil reais. Não, o táxi é importante. Ah, ô Luiz, eu já vou te avisar que o meu táxi custa um pouquinho mais caro. Muito bem. Tem que colocar no orçamento do mês, né? Não, não. Não pode fazer um cofrinho quando tiver tudo a escravo. É isso aí, eu vou... Fazer uma poupança, né? Gente, amanhã ou eu tô com uns 427 mil seguidores ainda ou eu tô com zero. Não, você tá... Ou eu tô com um monte de e-mail, pelo amor de Deus, reserva horário pra mim. É que você é verdadeiro, é legal ser assim. Me diz uma coisa. Eu acho que a verdade tem que permanecer. A verdade tem que prevalecer. Eu acho que me mata uma curiosidade, você vê o... Você tá muito curioso hoje, Serginho. É, não é? Você vê, o médico, por repente, trabalha com a esposa médica. Tem os caras que fazem quadro, que pintam. Pintam quadro, blá blá blá. Aí a pessoa chega em casa, bicho, a pessoa fala, olha, vamos fazer tudo menos um curativo, né? Sim. Menos um curativo. Tem pessoas... Por exemplo, tem pessoas que trabalham com cabelo, né? O cara é cabeleireiro, a mulher também é cabeleireira. E o ginecologista faz o que quando chega em casa? Então, escuta, o que eu quero falar é o seguinte. Aí o cara é cabeleireiro, a mulher também é cabeleireira, aí chega em casa, pô, ninguém quer fazer um cafuné um no outro, porque, pô, mexeu o tempo todo em cabelo. E na lanchonete? A pergunta é a seguinte, você, de repente, a tua profissão é fazer sexo, blá 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 blá. O teu namorado também, blá blá blá. Então você chega em casa, você acabou de trabalhar, você foi trabalhar, quando você chega em casa, o cara fala, vamos fazer amor, vamos fazer um sexozinho. Você não acha que você fala assim, peraí, amor, tudo menos isso, vamos assistir uma série, vamos cozinhar, porque existe ainda um... Primeiro que, como eu te falei, primeiro que, como eu te falei... É uma piada que eu queria fazer, mas é uma pergunta meio piada, mas que saiu meio piada. Não, primeiro que eu te falei, é, primeiro que eu te falei... No sentido de brincadeira, você, pô, trabalhou o dia a tarde toda, aí depois você chega aqui em casa, o cara fala, vamos foder? Você gostaria... Ô, Serginho, eu vou devolver então, você gostaria que você tivesse uma namorada que fosse garota de programa, aí ela saiu com um cara que você não sabe se ele encheu ela de porra ou não, e você, ela chegar em casa e você falar, vem cá, meu amor, eu quero te chupar. Você gostaria? Então, assim, depois você me responde. Primeiro que eu falei que faz muito tempo que eu não tenho namorado pra evitar esse tipo de coisa, porque é a hora que eu chegar em casa, eu quero descansar, porque eu me dou no meu trabalho. Não é porque você tá me pagando que eu vou fazer um sexo meia boca. Fica a dica. Não, brincadeira. Brincadeira. E segundo que, se eu estou namorando, eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Porque eu não aceito que meu namorado, que eu chegue em casa, meu namorado tá lá, pô, amor, como é que foi no trabalho hoje? Me conta como é que foi o dia. Mas vem cá, mas... Pô, vem cá, vamos fazer um sexo aí. Mas vem cá, mas daquele namorado que você tava fazendo, que você levou lá, que você fez um filme... Mas eu não era garota de programa, eu fazia os filmes, eu era muito bem remunerada pra fazer os filmes. Tá bem, então vamos lá, vamos dizer que, pô... E aí, o dia que eu gravava os filmes, eu não encontrava com ele. Por isso que, nesse dia, eu queria gravar com ele, porque era uma cena de anal e eu queria fazer só com ele. Como a Vivi fez os filmes dela só com o namorado, que era o Hugo na época. Então, assim, nesse dia eu queria gravar com ele, não com outro cara. Eu gravei com outro cara por obra do destino, porque ele não conseguiu. Então, quando você, por exemplo, se você tiver... Então, enquanto você estiver trabalhando, você não tem nenhum namorado pra exatamente chegar em casa, o cara falar, pô, vamos transar, você fala, peraí, você trabalha o dia todo, não quer trabalhar? Não, não é por isso. É porque se eu dei pra outro cara, eu vou falar, porra, meu namorado, eu tô suja. Eu tô suja. Eu acabei de chupar outra rola, eu acabei de dar pra outro cara, eu tô com cheiro de camisinha. Ou se eu dei sem camisinha, eu tô cheia de porra. Não, não, Serginho. A gente tá lavando as tarifas? Não, lavou no dia seguinte, não é na hora. Não é no dia, né? Não é na hora, não é no dia. Não, não. Pra mim. Na minha cabeça não é assim. Mas tem muito marido, tá? Eu conheço o casal, que gosta que a mulher vá, transe com outro cara, de preferência sem preservativo, e volte embora e transe com ele. Cara. Isso é de cada um, não é meu. É. Não é meu. Deu dia. Eu não gosto. Eu acho que assim, quando eu estou namorando, eu acho que o respeito, em qualquer situação, o respeito vem em primeiro lugar. Então qual é a regra quando você tá namorando? Você tá namorando, você sabe pra trabalhar. Se eu tô namorando, eu procuro fazer outra coisa e não sexo. Entendi. Fora do meu namoro. Fora do meu namoro, não. Eu procuro não atender um cliente. Ou se por acaso, digamos que, né, sei lá, não tem outra forma, eu vou atender um cliente. Eu chego em casa e não vou transar. Eu não quero nem ver o meu namorado naquele dia. Eu quero chegar em casa, deitar e dormir. Entendi. Quero ficar quieta no meu canto. É o ritual, tal, pá. É o certo a se fazer. Ô, Márcio, e... A mulher não é igual aos homens, que o homem, ele deixa a mulher em casa lavando a louça, ele vai lá dar uma rapidinha, ele volta, ele transa que a mulher é do mesmo jeito. Ele... O homem vai nessa, lavou, enxugou, tá novo. A mulher não... Aquela brincadeirinha que ele fez. É, é. É, sei lá, lá... Eu, 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 Márcio Imperator não sou dessa tese de lavou, enxugou, tá novo. Lavou, enxugou, tá novo? Dia seguinte. Hoje, não. É, porque, por exemplo, tem aquele velho ditado. Às vezes é melhor você dividir, que nem você tem uma... Passar em fumacinha de cerveja. É melhor você dividir um filé mignon do que comer picadinho todo dia, né? Por exemplo, se tem uma mulher muito gostosa, sabe que ela dá pra outra, você fala, melhor dividir um filé mignon do que comer picadinho. É, tem isso, tem isso, tem isso, né? Tem, tem. Você prefere comer... Você prefere dividir um filé mignon ou você comer o picadinho todo dia? Putz, cara... Eu prefiro comer picadinho todo dia. Prefere você, Luiz França. Ah, não sei. Agora tu me pegou. Não, mas depende. O homem sempre vai preferir dividir o filé mignon. Não, mas depende. Isso depende. Depende o quê? Eu quero a sua resposta. Depende, malandro. Você prefere dividir o filé mignon ou o picadinho? Você tá namorando? Não. Pensa bem na resposta que você vai dar. Não tô. Eu tô tranquilo, graças a Deus. Você é safado, pô. Eu quero a sua resposta. Você prefere dividir um filé mignon ou você prefere comer picadinho? Então, mas depende. O jeito que o Serginho fez... É, você viu? Ele fez bem assim, gente. Você prefere comer picadinho. É, ele fez... Sensualizou. Sensualizou. Ele tá sensualizando pra você. É, eu tô vendo. Eu tô vendo. Ô, Serginho, eu tô te estranhando, hein? Não, eu achei assim. Você sabe qual é a minha praia. Para pra você. Eu não sei de narrar. Tu sabe qual é a minha praia. Você sabe qual é a minha praia, Márcia. Sabe que isso depende? Serginho, não me comprometa. Fica quieta, Márcia. Não me comprometa que a minha língua é afiada. Foi só uma vez no estacionamento. Márcia, fica quieta. Fica quieta. Que é o seguinte. Foi só uma vez no estacionamento. Minha língua é afiada, Serginho. Vamos parar de falar. É, você que começou. Porque se a gente... Ele vai fazer na gravação. Pim! Teve essa polêmica aí. Deixa quieta, tá tão mal vivo. Vai dar merda. Tão mal vivo. Vai dar merda. Isso aqui vai dar merda hoje, hein? Malandro. Márcia Imperato, a rainha do filme pra tudo. Vai dar merda hoje. Malandro. Vai dar merda. Você já beijou a Márcia Imperato? Não me pergunta a coisa que eu não posso responder. Pode. Não me pergunta a coisa que eu não posso responder. Pode. Márcia Imperato. Você já beijou o Sérgio Malandro? Mente um pouquinho. Tem muitos anos, Serginho. Porque eu sou sempre colocado em fogo aqui. Mente um pouquinho, Serginho. Eu sou sempre posto. Eu vou me vingar. Sempre que vem uma mulher aqui, o Sérgio me coloca numa situação que descobre coisas. Não, qual era aquele carro pilantra que tu tinha? Aquela BMW da pequenininha. Tu lembra? Tu, 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 tu. Tu adora. Caralho. Tá ao vivo essa porra? Tá ao vivo. Vai dar merda. Vai dar merda. Tá ao vivo essa porra? Tá ao vivo. E o pessoal do Japão mandando mensagem. Vai dar merda. Vai dar merda. Era uma Z3? O Sandrinho era Z3? Deixa esse assunto falar. Enquanto o Malandro está pensando na resposta, quero dizer ao pessoal do Japão. A namorada de hoje nem sabe, pô. É, foi... Tem muitos anos. Tem muitos anos. Rolou uns beijos então, Malandro? Um pouco mais. Rolou, Márcia, uns beijos? Não, 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 não lembro. Não lembra? Eu também não lembro, não. Eu tive amnésia agora, mas eu tenho mais alguma... Não, brincadeira. Não, a verdade é o seguinte, meu irmão. Fala a verdade, então, Serginho. Se for pra falar, fala a verdade. Bota na mesa, Serginho. Bota na mesa, vai. Se for pra falar, fala a verdade. Fala a verdade, Malandro. Bota na mesa. Fala a verdade, Malandro. Bota. Olha, Márcia Imperato. Bota na mesa. Rainha dos filmes adultos. Certo. Quando eu a conheci, essa mulher, um corpo escultural. Todo mundo sabe. Uma coisa, um carisma maravilhoso, uma simpatia espetacular, muito carinhosa. Uma mulher que você olhava... Batu deu trabalho. Desculpa. Era um olhar 43. Você realmente... A pergunta é, Márcia... A pergunta é, eu não dei conta do Malandro. Eita, você não deu conta. Corte aí, hein? Olha o corte. Márcia Imperato não deu conta do Malandro. O único homem que eu não dei conta na vida. É mesmo? Quer dizer, no carro. No carro? Foi malandro. Mas foi uma única vez, tá, gente? A gente tava loucão, bêbado. Mas o carro era pequeno? Era grande o carro? Que fase, velho. Era muito pequeno, velho. Que fase, velho. Que fase, velho. Esse malandro tem história, viu? Teve uma hora que ela falou assim, ó... Amor... Para que eu não aguento mais. Amor, tu tá machucando. Você tá sentada em cima da mudança, porra. Porra. Ela do câmbio. Ela sentada no câmbio, porra. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, tá, porra. Tu tá no câmbio, o carro tá andando, caralho. Ô, Serginho. Agora, vamos ser sinceros, que tem muitos anos. Você lembra onde foi? Tem muitos anos. Eu me lembro, foi na sua casa. Não. No estacionamento em frente ao terceiro whisky. Em frente à minha casa. Dentro do carro? Dentro do carro. Mas a loja... Tu nunca foi na minha casa, Serginho? Hein? Tu nunca foi na minha casa. Eu nunca fui na tua casa? No estacionamento você foi. No estacionamento da tua casa? Lembra que tinha o terceiro whisky lá embaixo do Flé de São Paulo? Foi no estacionamento na frente. É, foi lá. Caramba, no estacionamento. Mas vem cá, tá tudo bem. Já que a coisa tá aqui... Ele não lembra, porque a gente tinha bebido, a gente tava muito doido. Mas eu lembro, Fih. Porque, ô, Fih, o bicho não para nunca. Meninas, vocês que estão... O Serginho, se ele continua o mesmo... Jesus amado, te prepara, passe hipoglose. Não, o Serginho tá tomando o melzinho agora. Passe hipoglose. O Serginho tá tomando o melzinho agora, que ele tá... Duplamente, ele tá... Ô, Serginho, tá passando hipoglose a mulherada ainda? Não, mentira. Ô, Marcinha. Não é bom recordar. Eu acho que é melhor tu me trazer pra fazer parte desse programa. Já tá, Doutor. Já tá contratada. Já tá contratada. Já tá contratada. Mas foi uma fase muito boa, né? Foi, foi, foi. A gente podia se agarrar no carro. E eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Foi bom pra caralho. Você me deu uma canseira do cão, mas foi bom demais. Tu teve orgasmo, você teve orgasmo. Não, no carro não dava. Não dava. No carro, tu não lembra, né? Mas no carro não dava. Mas tu gritava. Ah, mas é que na hora tava gostoso, aquela coisa. Tu gritava, né? Mas aquele carro tão pequeno, Serginho. Tu gritava, o rádio tocava. Ô, Serginho, tu não tem mais aquele carro, não, né? Eu me lembro que tava na rádio Cidade, naquela época. Ô, tu nem lembra nem de mim, muito menos do rádio. Claro que eu lembro. Você é uma mulher nem esquecida. Vem cá. Tu não tem mais aquele carro, não, né? Claro que eu tenho. Que carro horrível. Posso coleção. BMW Z3. Que carro horrível. Não, conversinho. É do 2007, aquele carro. Aquele carro é pra tu passear, não. Pra você fazer sexo, Serginho. Mas eu não sabia que ia rolar o sexo naquela porra. Mas o malandro, ele gritava, iê, iê, iê. Não, né? Ele não é louco, porque isso corta o tesão de todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Mas tem mulher que pede. O iê, o iê rola na televisão, não. Mas na hora que eu gozei, eu fiz blublu, 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 blublu. Aí ela mudou até a estação do rádio. Posso te falar que eu não lembro, eu não lembro nem se você gozou nem se eu gozei. Eu sei que a gente fez um rola e rola no carro, na frente do terceiro. Com certeza eu gozei, eu não entro numa parada dessa pra não gozar. Marque, tu deu o trabalho, tu deu. Tu demora pra gozar pra caralho. Caramba, eu tô adiante. Agora você ganhou o ponto comigo. Que fase. Ele é aquele cara que a mulher fala, pelo amor de Deus. Caraca, malandro. É o beijo do macaco que tu deu, aquele beijo do macaco? Eu fiz de tudo, meu irmão. Quase tudo. Ele fez tudo o que deu pra fazer numa da frente. Do macaco, beijo do canguru. Você é maravilhoso. Você tá vendo que eu lembro até do carro, né, meu amor? Eu lembro, eu nunca esqueci de você. Você nem lembrava disso. Claro que eu lembro. Você é uma mulher marcante. O cara que teve você, ele não vai esquecer nunca. E eu vou falar outra coisa que é muito séria aqui agora. Acho que todo mundo tá vendo que eu sou sincera pra caralho, né? É, isso é legal. Eu gostei de você. O único, o único, cara, dentro da televisão, tipo, de patrão e coisa que eu transei, foi tu, Serginho. E foi uma única vez. Por quê? Tu não quis mais? Foi ruim? E a gente só teve essa parada. Só esse dia. Não, e depois de muito tempo você tava fazendo as paradas, bababá, bababá. Aí um dia rolou mesmo. Rolou? Não, a gente tava bebaça, você lembra? A gente não sei pra onde que a gente tinha ido, a gente tava bebaça. A gente nem, nem, acho que a gente nem queria fazer isso. Ela me deu pensando que tava dando pro Cauã, entendeu? Não. Não, eu dei pra você, sabendo que tava dando pra você, mas assim, tipo... Mas valeu a pena agora? Valeu! É bom a gente lembrar agora da risada, tipo... Você lembra, porque eu sempre falo pra galera que, porra... Tanto que eu lembro que eu passei uma semana em Pogloss, filho. Eu falo pra galera aqui, ó, o meu jucão, o meu jucão é de 21 a 22. Eu não lembro o tamanho, gente, eu só sei que a surra foi grande. Então, peraí. Deixa eu... Deixa eu... Por isso que eu falo, não interessa o tamanho. Não, o que interessa é a brincadeira que a Mandeira faz. Mas agora eu vou descontar o que o Sérgio Malandro falou de mim, porque ela falou que nesse dia ela não chegou ao orgasmo. Sérginho Brochô, corte aí. Não, eu não lembro. Sérginho Brochô com Márcio Imperato. Não, 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 não. Corte aí. Não, não, não. Ele fez Márcio... Não, Sérginho Malandro, Márcia não lembra quem gozou ou não, mas ele fez Márcio Imperato passar hipogloss uma semana. Mas, bár... O bicho é óbvio! Calma, mas sair no corte... Escuta, deixa ela falar. Não vai cortar bola nenhuma. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Se cortar, se cortar, se cortar, eu venho aqui sozinha e vou invadir esse trem aqui e eu vou falar a verdade. Não, mas calma. Eu vou assistir esse vídeo depois, não vai cortar não. Vai cortar essa porquê? Não vai cortar não. Se um dia eu sair contigo, eu vou falar a verdade depois. Não, fudeu. Se um dia... Não, mas calma. Se você sair com o Luiz França, você já viu ficha telefônica? Deixa eu te falar. Depende, né? Mas é óbvio, bota a gente em contato. Lembra da época da ficha telefônica? Lógico. Você imagina, é o Luiz França, o pinto dele é tipo uma ficha telefônica. É pra dentro, sabe aquele pinto? Pra dentro? Hein? Isso pelo menos foi o que a Luiz Abiel diz. A gente tá aqui, porra, numa... Mas eu sou uma mulher de tirar muito a limpo as coisas. Bota aí na mesa, Jair. Boa, é isso. Bota aí na mesa, porra. Daqui a pouco eu vou colocar. Vou aumentar a audiência, eu vou colocar aqui na mesa. E... O problema, pessoal, é que eu não tô tendo a oportunidade que o malandro tem. Porque a massa tá aqui do lado. A Núbia ainda não veio aqui. Você foi brincar comigo, cara. Olha, a Luiz... Vamos chamar a Núbia. Você foi brincar comigo, bicho. Eu tava aqui quieto e tal. Mas eu quero a Núbia aqui. De repente, ela resolveu falar... Vocês me botaram em xeque. Na verdade, de um momento que ela teve comigo há muitos anos atrás, que ela precisou botar o telefone pro glória, porque aqui a gente não brinca em serviço. E que eu nunca... A gente aqui é Black Belt, meu irmão. Black Belt. Black Belt. Sabe o que é isso, Black Belt? E assim, ó... Black Belt é faixa preta, meu irmão. Não tem moleza, não. E aqui, ó, vou falar mais uma vez. Eu nunca falei isso em entrevista nenhuma. Eu tô falando na sua cara. Tô falando na cara, na frente da pessoa. Repita. Eu nunca... Repita. 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 Agora vamos dar uma... Você quer repetir o quê? Na Z3 de novo? Se não tiver a Z3 ali encostada, meu irmão... Meu Cristo, meu irmão... É, balandro, não é fácil. A Z3 tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Eu tô livre hoje. Quita porra, mano. Meu Deus do céu. Você tá noivo? Quem? Você tá noivo? Não, que noivo? Os franceses aparecem de sabor. Vai, tá noivo. Não, eu vi um negócio aí. Você tava noivo. Não, tem uma namorada. Tem uma namorada. Você fez um negócio aí... Ô, namorada, a gente faz a 3, não tem problema não, viu? Eu sou bem legal, eu sou bem legal. Ficou noivo. Eu não sou contra, não. Eu acho legal a proposta. Se ela aceitar, porra, vem. Bora, como é o nome dela? É Dani. Fiquei chateado com a Dani. Como é, Dani? Dani. Ô, Dani. Os franceses até um imbecil mesmo. Ô, Dani. Isso, os franceses. Isso, é Dani mesmo. Fica bem bom e fala merda. Isso, é Dani mesmo, é Dani, é Dani, é Dani. Ô, Dani, eu vou te falar o seguinte, assim, ó. Se um dia a gente sair, nós três, não corre risco, nem sabe por quê? Serginho Malandro não tem meu telefone, não tem meu WhatsApp, ele nem me segue no Instagram. Eu seguia ele até ontem e deixei de seguir pra mostrar isso pra ele hoje. Entendeu? Ele nem me segue. Então ele não vai ter contato comigo nunca mais. É só uma noite. É só uma noite. Só mais uma noite. É só mais uma noite pra eu tentar lembrar de como foi, se você ainda é aquele negócio de pagar... Eu vou levar aí pro Gloss comigo, filho. Tu pior agora, tu pior, tu pior. Aqui é guerreiro, aqui é Black Belt. É guerreiro, você é guerreiro? É Black Belt, brother. Você é guerreiro? Aqui é guerreiro. Aqui é guerreiro. Aqui é guerreiro. Aqui é Black Belt, tá ótimo aqui. Tá maluco. Aqui é Black Belt. Aqui é Jucão. É tipo Highlander? É Highlander, Highlander. Morreu, já vive de novo? É, não tem negócio de morrer, não. Não tem? Nunca morreu. Como morre? Às vezes tá um pouco cansado. Ele tá cabisbaixo, foi puxado a semana. Às vezes vai meio cabisbaixo, tá o bebis, pá, dá aquele sorriso. Aí quando tá faz... Yeah, yeah! Aí faz um yeah, yeah, aí pá. E vai pra cima. Me diz uma coisa, Marcela. Ai, cara. Digo, duas. Três filhotas. O que que elas fazem, as tuas filhotas? Porra do mudar da gente, sair nas E3 pras filhas de novo, Sérgio? Não, bicho, que porra... Gente, você sabe de mim como ninguém, se tem outras coisas pra perguntar, já falei das minhas filhas, Sérgio. Mas elas fazem o que, as tuas filhas? A minha filha é só... Elas não são putas, tá, gente? Não, brincadeira. A minha mais velha é casada, me deu o meu netinho lindo, mora aqui em São Paulo. A minha do meio é Uber em Floripa, mora comigo lá, e a minha neném mora na Austrália. Aí vem uma pergunta, se caso alguma delas tivesse que fazer filme adulto, você ficaria... O problema é delas, o corpo é delas, a buceta é delas, o cu é delas. Você ficaria chateada? Não, nem um pouco. Elas... Gente, o seguinte... Não fala sério pra mim, você ficaria... Sinceramente, com a maior sinceridade do mundo. Eu só não ia deixá-las serem exploradas. Se é por um valor razoável, bom, vai. Quem sabe onde o sapato aperta é só quem sente a dor no pé. É isso aí. Então, eu acho o seguinte, você que quer fazer ou faz, o corpo é seu, o cu é seu, a pepeca é sua, faça, você sabe a conta de luz, a conta de telefone, o teu aluguel, você sabe onde o sapato aperta. É isso aí. Eu não tenho que julgar, eu não tenho que falar, não faz, cara. Eu não sou ninguém pra falar isso pra ninguém. Um exemplo, você tá aqui fazendo o que você mais gosta. E se você não fosse um apresentador, se você não fosse um humorista, o que você faria da vida, se você quisesse ser, agora falando muito sério, se você quisesse ser um agiota, que é errado, errado, né, aos olhos da sociedade, se você quisesse ser um garoto de programa, se você quisesse ser um, como que fala pra quem agencia as meninas? Um cafetão. Problema seu. Problema seu, não é problema meu. Eu não tenho que me preocupar com o que você vai fazer da tua vida. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou fazer da minha vida. E se eu tenho capacidade pra levantar o meu nariz até a altura que eu posso e aguentar as críticas das pessoas otárias que acham que tem que cuidar da minha vida e não tem espelha em casa. Eu acho que as pessoas têm que analisar as pessoas pelo caráter, né? Ninguém tem que analisar ninguém. Eu acho que se eu sou uma pessoa boa contigo... Não, 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 eu digo o seguinte, eu julgo... É ver as pessoas, né? Não, 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 eu sou diferente, eu sou uma pessoa que não julgo ninguém, mas quando eu julgo alguém, eu julgo pelo caráter. Aquela pessoa, por exemplo, aquele cara que matou o filhinho lá, o Henrique, aquilo... Não, tô dizendo o seguinte, aquele cara é um mau caráter, então eu posso julgar ele. Sim. Eu julgo a pessoa pelo caráter, aquela pessoa é uma pessoa boa. Agora, a profissão, se a pessoa é prostituta, se a pessoa é... Era não sei o que lá, se é garoto de... Magiotas. Isso aí, eu não tô preocupado com isso aí, tô preocupado se a pessoa é uma pessoa de bem ou uma pessoa de mal, porque o cara pode ser um engenheiro, o mais pica das galáxias e ser um puta mau caráter, então esse vai ser julgado. Essa coisa tem que ser julgada, ó, o cara é um mau caráter, o cara, porra, que nem esse cara aí, esse cara aí, ele é vereador, né? Vereador. Vereador e médico, né? Médico ele, doutor? Não sei, vereador. Doutor, mas não sei se é de votação. Doutor Jairinho. Doutor Jairinho. Ele tem uma profissão, pelo que eu vi na reportagem, ele é vereador e ele é médico. Porra, legal, ó, se você falar, porra, legal, ele é médico e ele é vereador, é uma boa profissão, mas, porra, quem é ele? Mal caráter, o cara é um assassino, então você tem que julgar, julgar já é foda, né? Mas eu vou te perguntar, ele faz... É uma coisa que ele me pergunta, eu falo, qual é o caráter dessa pessoa? Isso, eu vou te perguntar. Eu tô lá pouco me importando quem é uma pessoa. Eu vou te perguntar, ele faz parte do seu hall de amizades? Quem? Esse Jairinho. Ele poderia fazer. Não, ele faz parte... Não, 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 eu não sei nem quem é, eu não conheço, mas o cara poderia fazer, o cara, pô, frequenta a Barra da Tijuca, frequentaria a praia, é um vereador, é um médico, ele poderia estar com a gente aqui. Mas vamos agora ser honestos. Agora você vai falar pra mim assim, vem cá, você sabe que ele pisa em criança, ele faria parte da tua rota, nunca, jamais, eu ia dar uma surra nele, bicho. Não, não é o fato, não é o fato de julgar, e sim o fato de não aceitar uma pessoa dessa do seu lado. Eu acho que quem tem que julgar é a justiça, que tem uma menina também lá em Floripa, onde a mãe tá pedindo socorro, porque o pai... Cara, se vocês verem o vídeo da menina, vocês choram. Que menina? Eu não lembro agora, deixa eu ver o nome dela aqui. Tem uma menina lá que a mãe tá desesperada, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque o pai, a menina tem... Aqui, eu vou te mostrar aqui. Justiça por Laura. Se você olhar os vídeos da menina, depois você segue ela aí, você olha, a menina tem vídeo da mãe deixando a menina com o pai, a menina gritando, agarrando a mãe, eu não quero ir, a mãe fala. A menina tem... Como que eu vou te falar? Medo da... Medo da... Não, ela apresenta sintomas, alguma coisa assim, de abuso sexual. Então tem que ser denunciada. Peraí, peraí, de abuso sexual pelo filho da madrasta, não é pelo pai nem pelo... É pelo filho da madrasta, e a menina não quer ir com o pai de jeito nenhum. E essa mãe pede socorro. É justiça por Laura, o Instagram. Desculpa eu falar aqui, mas eu me arrepio. Já tá, já tá. Já tá. A lei de Fontenelle já tá em cima. Já tá todo mundo. Mas ninguém tá fazendo nada. É lá em Floripa, ninguém tá fazendo nada. Então se você for olhar... Aí um exemplo... Ai, eu me arrepio todinho. Aí, um exemplo. Se você... Aí, um exemplo. Você vai... Você quer esse cara perto de você? Então não cabe a gente julgar e cabe a gente decidir o que é lixo pra gente. Sim. Porque se a gente for se preocupar com tudo o que há de ruim, se a gente for julgar tudo o que há de ruim na face da terra, a gente não se preocupa com a gente, com os nossos, com os nossos pais, com os nossos filhos. Por isso que eu digo, você não tem que julgar. Não tem que julgar, Sérgio. Não tem que julgar, Sérgio. Julgar, você não tem que julgar ninguém. Tô dizendo o seguinte, mas quando você... Não importa a profissão da pessoa. Pra mim, o que importa pra uma pessoa, pra estar ao meu redor, é o caráter da pessoa, brother. É, isso aí. Isso aí, pra mim, não tem perdão, não tem conversão, blá, 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 blá. Eu tô cagando pra o idealismo dele político. Eu tô cagando se ele joga... Se ele torce pra um time de futebol, torce pra outro. Cara, eu vou te ser sincero agora. Se ele é garoto de programa, se ele... Se eu cagando o mau caráter, vem cá, conta o seu caráter, baby. Você é o cara que faz mal pras pessoas, a minha roda não anda, brother. É lógico. Ó, vou te ser sincero agora. Foi retirado do Instagram todos os vídeos onde aparece a menina não querendo ir com o pai. Só tem isso aqui de postagem, que é pedido de socorro da mãe. Foi retirado todos os vídeos onde aparece a menina, claro. Entendi, lógico, lógico. Coblar a menina. Sim. A menina gritando agarrada na mãe, pedindo pra não deixar ir com o pai. E o pai falando, bota ela no chão, por favor. Porque a justiça dá o direito do pai ficar... Do pai, mas o pai, tipo assim... É sim, lógico, tá errado. Por isso que... Já a menina não quer, e já é um indício de que a menina tá sendo abusada. Hoje até tá rodando na internet, até recebi aqui no meu Instagram. É complicado. Pra todo mundo assinar, pra ter uma sentença maior pras pessoas que agem e que fazem esse tipo de crime com criança. Tem que ter. Tem que ter. Tem tanta mulher querendo dar, gente, porque vocês vão mexer com criança. Ah, isso aí é absurdo, mano. Esse assunto, olha, esse assunto é um assunto que... Esse assunto machuca. Esse assunto eu não consegui nem dormir, cara. Esse assunto é machuca. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Muda aí, muda aí, Prato. Posso mudar de assunto? Muda, muda agora. Acabou, muda de assunto. Muda de assunto. Geralmente, que horas acaba o programa mesmo? Olha, a gente vai até meia-noite hoje. Vai hoje, daqui a pouco vai ter o Big Brother. Geralmente acaba que horas? Geralmente acaba que horas? Hoje vai ter o Big Brother. Olha, vamos terminar daqui a pouco. Quem sai hoje? Quem sai hoje, Sandro? Tem eliminação hoje. Quem sai hoje? Prova do Lida e tem Paredão. Peraí, quem tá no Paredão? Hoje tem a prova do Lida também? Tá o Fiuk no Paredão. Quem mais? Fiuk, Gil. Gil. Sai o Gil. E o Gil? Sai o Gil. Você acha que sai o Gil? Eu acho que sai o Gil. É mesmo? Hoje? Não, hoje sai o... Hoje sai o... O Caio? O Caio, você acha que o... Não, eu acho que sai o Gil. Não, não, não. Eu tô dizendo o seguinte. Você tá torcendo pra que o Gil saia? Porque ele entrou, ele era uma pessoa. Hoje ele é um falso totalmente diferente do que a hora que ele entrou. Então, pra mim, hoje... Não sou ninguém pra falar, mas pra mim sai o Caio. Sai o Gil. Mas você tá torcendo pra quem? Eu acho o Gil engraçado. Eu acho o Gil engraçado. A Juliette. A Juliette. Acho que a Juliette ganha, né? A Juliette, Gil. Tá todo mundo torcendo. A menina aqui fora tá bombando. Tá bombando. Primeiro, se ela não ganhar esse Big Brother, ela já vai sair milionária. Vai, vai, acho que ela merece, acho que ela tem um bom jogo. Ela já vai sair milionária. Sabe uma pessoa que eu gosto muito, que eu gostaria até que ganhasse também? Quer dizer... Quem? O Fiuk. Eu vou te falar que eu até torceria pro Fiuk, porque a irmã dele é uma... Mais uma que gosta. A Luísa falou, a Luísa Abiel falou... Oh, em 2006 eu estava na Alemanha... Pegaria aqui o Gil. Pegaria aqui o Gil. Porra, fi, até os mais bobinhos pegavam. Eu estava na Alemanha em 2006. E teve o Bruno De Luca. Ele estava... A gente estava no estádio assistindo Brasil e Croácia. Estava Bruno De Luca do meu lado. Do nada, ele me cumprimentou. Ele ligou pra alguém. E ele me passou o telefone. A Cleo quer falar com você. Eu falei, quê? Ai, caraca. Ele falou, a Cleo. Eu falei, mas Cleo? A Cleo Pires. Ela estava começando na carreira de atriz. Caramba. Aí eu, como é que é isso? Eu falei, oi? Ela, oi, eu sou tua fã. Eu falei, como é que é? Tá doida? A Cleo Pires foi o que é a tua fã? A Cleo Pires. Eu, olha... Cleo, eu quero te ver. Você já fazia os filmes adultos? Não, eu fazia o teste de fidelidade. Ela é gente boa, a Cleo. Ela é gente boa demais. Gente, ela falou comigo. Eu adoro a Cleo. Eu gosto também. Tu conhece ela pessoalmente? Eu conheço, pessoalmente. Eu conheço também. Ô, fala pra ela que eu fio... Gente boa, gente boa. Até quando ela deu na cara da sociedade e ficou gordinha, ela estava gostosa. Estava. Ela nunca havia deixado ser. Ela estava gostosa. Nunca havia deixado ser. Ela deu na cara da sociedade pra falar assim, ó, não julgue quem tá gordinho, quem tá de cabelo branco, porque eu falo assim, tem gente que fala assim, nossa, a idade chegou aí, Márcia. Meu amor, você não quer envelhecer? Morra ao nascer, caramba. Márcia Imperato. Morra, eu quero morrer velhinha, sabe? Ô, a Márcia fez filme, fez filme, chutei, chutei pra caralho. Aproveitou, Salve. Eu quero ficar velha, eu quero ver a vida passar, eu não quero morrer, não. Então, se você não quer envelhecer, morra. Márcia Imperato, Márcia Imperato, a rainha dos filmes... Se o programa acabar hoje, no horário certo, eu vou matar vocês. Não, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta, Márcia? Claro, você tá aqui, vai fazer pergunta. Que é o seguinte, Márcia. A gente vai gravar programa pra três meses. Vamos, tem bebida até pra duas semanas. Esquece a bebida, tem papo. Tem papo também. Mas assim, deixa eu te falar, você tem muitos fãs. Muitos fãs. Mas até agora não tem nenhuma pergunta, hein? Calma, eu tô te falando, filha da mãe. Você tem muitos fãs. Você tá me... Vou jogar em você. Você gosta de sushi? Joga uma rola em mim, vai. Joga. Você gosta de sushi? Não, adoro, eu vi. A gente vai comer daqui a pouco. Aqui o Japa Boy chegou aí. Eu tô salivando, adoro botar dois pauzinhos na boca. Ah, vai beliscando, vai beliscando. Não. Juro, isso aqui... Não, você acha que eu vou falar aqui com coisa no dente? Depois a gente come. Japa o quê? Japa Boy. Japa Boy. Mandou um monte de comida aqui pra gente. Comecei a fazer curso de inglês, gente. Você tá começando? Ai, não acredito. É uma delícia isso aí. Aonde fica o Japa Boy? De Floripa. Só que agora eles têm aqui em São Paulo, na Zona Leste. Pode, ó, Japa Boy, pode mandar Japa pra mim lá em casa toda semana. Que eu faço a divulgação. Eu moro em Floripa, na rua Manuel Sabino de Menezes. Não vou falar o número. Pode mandar. É, o Sá. Mas sem perar. Deixa eu fazer a pergunta. Gente, isso aqui é muito bom. Que essa pergunta é importante. Eu faço a pergunta. Ela tem vários fãs. Ela tem vários fãs. Eu tenho alguns. Você já saiu com algum fã? Lógico, já saiu. Já. Já. E alguns já, tipo, no nervosismo, falando desse brochô? Já. Já? Já. E como é que foi? Tipo, assim... Depois foi muito bom. Porque eu saí com um cara em Brasília. Não era político. É, porque em Brasília eu já penso. Puts. Não era. O Lula chamou. Tu já transou com muitos políticos? Não. Um só. Lá de Floripa. Um político só. Eu fui fazer. E tem um assessor de um político. Mas relaxa. Famoso? Famoso? Relaxa. Famoso? Uh! Tá fora o negócio! Algum presidente já transou com algum presidente? Puts, mas... Alguma presidenta? Só falta aquele centro. Não, esquece. Gente, política, religião e futebol não se discutem. Que dá merda. Dá merda, dá merda. É... O que a gente tava falando? Merda? Do fã. O fã chegou lá e falou... Eu fui fazer um show em Brasília. Aí chegou um menino assim... Eu fui pra quatro dias... É uma semana de show. Tipo, quatro, cinco dias de show. Ele chegou no primeiro dia. Meu, quero sair com ela. Eita. Quanto é? Eu pago. Aí o gerente da casa chegou no camarim e falou... Marcinha, tem um cara aí. Mas eu não vi o cara, né? Aí eu falei, olha... Fala pra ele que depois de amanhã tá beleza. Tinha namorado, filho. Precisava dar mesmo. Ganhando dinheiro, melhor ainda, né? Aí... Beleza. No dia ele foi no hotel me buscar. Chegou lá com um buquê de rosas... E um chocolate. Cara, já tava apaixonado, né? Antes... Caramba. Primeiro que eu não faço isso. Eu gosto de encontrar a pessoa, porque eu não sei quem é que vem. Sim. Mas tudo bem. Nesse dia, chegou no motel e falou... Olha, eu quero... Eu tava no salto alto. Uma roupite, uma lingerie linda. Eita. Eu quero que você deite e fique de sandália e lingerie. Tá bom. Tirei a roupa, fiquei de sandália e lingerie. Plena ali. Falei, o que que... Ah, quem manda é ele, né? Lógico, lógico. O motel tinha uma hídrica que cabia umas 10 pessoas. Ele podia ter feito uma suruba aquele dia, né? Mas tudo bem. Ele começou a lamber meu dedo do pé, chupou o dedo do pé e veio, 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 me fez gozar. Falei, pô, agora é minha vez, né? Não. Continua aí. Falei, caralho. Um cara magro, alto. Fábio, o nome dele. Lindo, tatuado, uma tatuagem. Fábio Júnior? Não. Fábio Júnior tatuado. Alma gêmea. Fábio Júnior, eu pego aí. Metade da laranja. Tatuado, lindo. Aí ele foi tudo de novo. Falei, agora é minha vez. Não. Falei, pô, mas que caralho, né? Aí ele foi todo de novo. Falei, fi, agora para. Agora para. Eu vi que ele estava nervoso por sair com a Márcia Imperato. Falei, encheu aquela hidro, vamos tomar um champanhe. É laxar. Encheu a hidro. A hora que o bicho estava enrugado, ele estava desse tamaninho assim. Enrugado, as mãos enrugadas, estão ficando na água, a gente tomando champanhe. Falei, vem cá, agora vem cá, que agora quem comanda sou eu. Encostei ele na parede, ajoelhei e comecei a fazer o negócio. Caraca. Daqui a pouco... Bola gato, bola gato. Daqui a pouco, de um negocinho assim, falei, ô, pode parar, filho. Não, porque o negócio de vocês é incrível. Eu não sei a mágica que ele faz, porque às vezes ele é desse tamaninho e do nada ele vira desse tamanho. Mister M. Mister M. Onde você escondeu isso, Mister M? Então, assim, já aconteceram algumas coisas. Tu já transou com o Kid Bengala? Sim, uma vez. Uma vez, uma vez. Fez o filme com ele? Uma vez. E aí, é aquilo tudo mesmo, a mulherada... É aquilo tudo, mas ele não machuca. É mais fácil transar com ele do que com o Kid. Quer dizer, é mais fácil transar com o Kid do que com ele, desculpa, é o vinho. O Kid Bengala... Porque o Kid não endurece. É mais fácil transar com o Kid do que com o pintinho pequeno e bem duro. Não fica duro do Kid Bengala? Ele não endurece total. Então ele não machuca. Não, ele não machuca. Mas o tamanho dele é grande, não é? Tipo, qual é o tamanho dele? Mas o tamanho não... Então, mas assusta, tipo assim... Tipo, eu não sei. Tô falando por mim. Não, me assustou. Não sei você, né, malandro? Assustaria você? Tanto me assustou que eu demorei pra gravar com ele, né? Não, todo mundo fala do Kid Bengala. Eu demorei. Quantos centímetros dele? Ah, não sei. Quanto... Produção, o... O Sandro sabe, o Sandro sabe. Pesquisa aí. Quantos centímetros tem o... Ó, tá aí outra coisa. O pênis do Kid Bengala. O Sandro sabe. Tá aí outra coisa que os caras falam, nossa, tá arrombada, deu pro Kid. Vem cá, pra ver que isso tá arrombado, filho. Demora pra entrar. O pessoal fala isso, né? O pessoal fala. É que tem gente... Nada a ver, mano. Tem gente que não tem... Nada a ver. Noção. Se não saiu uma criança, você acabou a vida da mulher, mano. Não, aí a tua mãe teve você. É, acabou. Um cabeção desse. É, minha cabeça é grande. Quer dizer que agora ela tá larga desse jeito? Imagina a cabeça do Sandro. Tu fez filme com Frota? Fez filme com Frota? Frota, Matheus Carrieli. Do Frota eu vi. O do Matheus deu um chute que vi. Você fez filme com Frota? Fez filme com Frota? Eu vi do Frota. Eu fiz uma cena com Frota e a produção quase morreu, porque no meio da gravação eu menstruei. Sério? A hora que a produção viu, eu tava sentando nele, começou a encher o lençol de sangue, a produção botou as mãos na cabeça, porque ele era ogro. Botaram as mãos na cabeça e falaram, fudeu, quer dizer, não fudeu. Acabou a cena, porque ele tinha a fama, né? É. Ele simplesmente me pegou pelas pernas assim, ficou comigo no meio, porque a hora que a produção avisou, levantou comigo, sentou na beira da hidromassagem assim comigo, acoplada. Comigo acoplada. Aí ele falou assim, bom, agora eu vou tirar e aí você vai se arrumar, tomar um banho e tal. Eles foram lá trocar, fui lá me arrumei, botei um algodão lá pra dar um negócio, né? Porque geralmente a menina que tá menstruada, ela bota uma bola de algodão lá e ela não tá pouco se fudendo, porque agora tu vai entrar, né? É, certo. E a gente continuou a cena. Só que a produção até então ficou em pavor, falando assim, o Frota vai dar um pitir, vai levantar e vai embora e acabou a cena. E não acabou. Frota sempre foi meu amigo. É, eu sou amigo dele. A gente só se afastou quando ele começou a namorar, porque geralmente as mulheres não aceitam, né? Tipo, então quando ele começou a namorar a Fabi, a gente se afastou, mas assim, sempre tive uma admiração por ele, porque comigo... O que é isso que ele manda bem? Ele manda bem o Frota? Ele manda bem com todo mundo, né? Não, não, manda bem no bagulho ali, no negócio... No rale-rola, no rale-rola. No profissional ele manda bem, porque eu não transei com ele sem ser no profissional. Eu era amiga dele de verdade e a gente foi transar, porque a gente tava ganhando pra isso. A gente não transava, atuava, vamos lá, Frota, vamos meter. Não, não era isso. Ele era meu amigo. E ali ninguém goza, ali no profissional ninguém goza, não tem? Eu gosto, oxe. E o homem gosta também. Filmando, goza ali, dá pra gozar mesmo? Ô meu amor, eu gosto de filmar, eu gosto de filmar. Aquelas câmeras todas ali e tal, pá, não tem tempo ruim, não? Comigo não tinha. Mas tem atriz que não goza, né? A maioria. Mas imagina o seguinte, tá? Eu vou fazer um negócio aqui agora. A gente tava lá gravando, aí já deu todas as cenas possíveis pra fazer as edições pra fazer uma cena de filme. Certo. Aí eu falava, sai o iluminador, sai o fulano, sai o ciclano, cai fora, fica quem eu queria que ficasse. Uma das coisas que as mulheres têm que aprender é se tocar. O homem não se masturba? Sim. A mulher tem que aprender que ela tem que saber onde ela sente tesão. Onde ela sente tesão. Saber se defender. Se é no grelo, se é na penetração, onde ela sente tesão. Eu amo me masturbar. Amo. Batei a ceririca pra mulher, né? Quer dizer, amo. Então eu parava, eu ficava em cima do cara sempre. Serginho, você lembra disso, Serginho? Que é, Alana? Eu me lembro demais. Você é danado, menino. Eu ficava em cima e eu me tocava até realmente ter orgasmos de verdade. Porque eu acho ridículo quando eu estou assistindo um filme, aí a mulher tá lá assim, ó. Ai, eu tô gozando. Ai, só falta tá lixando a unha, fila da puta. Porra, quando você tá tendo um orgasmo, você tem a sua expressão corporal. A expressão facial também muda, né? Não adianta agora eu querer simular um orgasmo aqui, que vai ser mentira. Vai ser uma bosta. O olhinho vira, tem o olhinho vira. Vai ser uma bosta. Eu não sei se meu olho vira. Eu sei que na hora, filho, eu vou pra Marte. Tem mulher que o olhinho vira, bicho, né? Eu adoro a perninha treme. Quando a perninha treme. Treme tudo. Treme a perna. A perereca aperta. Assim como o homem, eu amo sentir o homem gozando, porque ele lateja, sabe? Tipo, é bom sentir que o cara tá tendo um orgasmo em cima de você. E eu acho que é bom pro cara sentir que a mulher realmente tá tendo um orgasmo. Sim, com certeza. O que que não pode acontecer numa transa sexual pra você? Em quatro paredes, o que que não pode acontecer? Fingir. Fingir, agressão. Mulher broxa? Broxa, lógico. Se o cara for um bosta... Ah, muitas vezes. Que tava no rale-rola e falei... Muitas vezes. Assim como já teve cara que eu olhei e falei, não vai rolar. E puta que pariu. E foi o contrário. E foi o contrário. Mas você já broxou e como foi? Filho, segue aí, porque pra mim não dá. É? Não, acho que a pessoa tem que ser honesta. É. E falar, meu, hoje não tô conseguindo, segue aí, termina aí. Não foi hoje, vai na sua. Claro que se a mulher, se a pessoa já começou o negócio, não vai deixar o cara de pau na mão e sair. Ela se empenha e termina o negócio. Só que daí ela faz. Como a nossa amiga falou, a Luísa falou, tipo, a mulher faz aquela coisa. Ai, vai. Eu gosto de falar assim, me enche, vai, enche de porra, vai. A hora que a mulher fala, enche de porra, o cara goza que é uma coisa. É. Entendeu? É. Agora, me diz uma coisa. O cara adora. É que ser sincera, é bom demais. O cara adora. O Marcinha, o Marcinha Imperato, a rainha dos filmes da 12. Muito bom, o Marcinho. Ô Marcinha, me diz uma coisa. O que que o homem, dá uma dica pra essa garotada. O que que o cara não pode falar na cama? E o que que ele deve falar na cama quando ele tá fazendo sexo com uma mulher? Na sua opinião, de uma mulher experiente, de uma mulher... Falar? É, o que que ele não pode falar? Se ele estiver pagando, ele não pode falar. Eu tô te pagando, você tem que fazer isso. Caso contrário, ele pode falar a besteira que ele quiser. Vai sua puta! Só que não pode... Tipo assim, se a mulher gosta de tapa na bunda, ok. Se a mulher gosta de tapa na cara, ok. Caso contrário, não dá tapa em lugar nenhum. Simplesmente faz... Você gosta de quê? Eu prefiro que você me avise, me dê um tapa na cara, do que na bunda. Na bunda, eu acho broxante. É mesmo? Broxante. Caraca, tem muita mulher que gosta. Broxante. Você não gosta? É como eu falei. É que a mulher que é cada uma... Tem mulher que gosta na penetração. É. Eu já prefiro um oral ou me tocar. Então, mas por isso que é importante falar isso. Por que é importante? Porque não é uma coisa, tipo, generalizada. Cada mulher tem um tipo, né? Um exemplo, um exemplo. Homem também. Não é só mulher. O homem também. Homem também, homem também. O homem também. Um exemplo. O Serginho é um cara que ele demora pra caralho. Tem cara, tem cara que, enfim, ele fala, para senão eu vou gozar. É, verdade, verdade. Você tá entendendo? Tem cara que se a mulher der uma sentadinha com força, ele pum! Já é, Elvis. Estourou o champanhe. Aí você tem que esperar, se você quiser, novamente, pra... Pra reiniciar o... Pra reiniciar o ritual. A máquina. Reiniciar a máquina. É, reiniciar a máquina. Agora, uma coisa que o homem não deve fazer de maneira alguma, porque eu acho que 99,9% das mulheres odeiam. Ixi, o que que é, meu Deus? O cara tá lá, tá o rola e rola maravilhoso. Aí o cara tá lá, né? Pau! Pau! Quando ele vê que ele vai gozar, ele segura. Aí ele conta até três. Aí ele vai de novo. Pau! Aí ele segura. Aí ele conta até três. Fio, isso vai irritando de um jeito. Mas vem cá, mas você... Isso vai ressecando a mulher. A mulher vai ficando cansada. A perna dela já não aguenta mais. Ela já gozou. E o cara tá ali segurando. Ah, até que ela já gozou. Eu sou sincera. Eu falo, meu, ou você goza ou você vai morrer na punheta. Porque é o seguinte, a lei do sexo que eu aprendi desde moleque, que é o seguinte, a primeira sempre é da mulher. É, primeiras danças. O homem tem que aprender. Se preocupe com a mulher primeiro, porque o homem é mais fácil. É isso. Então, às vezes é o que eu falo com meus filhos. Eu vou nessa matemática, hein? Eu falei, meu irmão, olha, se você tá com a mulher, é a primeira da mulher. É isso. Você tem que fazer de tudo pra ela ter o orgasmo. E se o homem... Depois que ela tiver o orgasmo, aí você vai. E se o homem gozou e a mulher quer ainda, o homem pergunta o que ela gosta. Se ela gosta de ser chupada, se ela gosta... Eu, por exemplo, se o cara já gozou e ele não quer mais, eu quero ainda, chupa meu peitinho bem com força, que o meu massubre tá tudo bem. Mesmo que ele esteja mole. Eu vou gozar de novo e vou me satisfazer. Agora tem cara que ele goza, ele vira pro lado. E dó, meu pai, que deu um louco. Os franceses, você se identificou com esse cara? Ah, pela boca de Deus. Não, mano. Eu, ou seja, eu sou dessas. Você tem costume de ir, pai, você vai, dê, que dó. Primeiro, é o primeiro... Fala a verdade. A verdade. Porque eu sei o que você faz. Isso aqui é o programa da verdade. O que você faz depois que transa. Eu vou perguntar pra Lúbia. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso aqui é um programa, é um podcast da verdade. Quando você transa, logo que acaba a transa, o que você faz? Eu bebo uma cerveja. Bebo uma cerveja. Mentira, juro. Fumo cigarro? Não, cigarro não, eu não fumo. Mas uma cervejinha, eu vou ali, bebo uma cerveja. Se ela fala, eu quero mais. Daqui a cinco, depois os comerciais. Agora, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Esse tempinho, ah, tanto pra mulher quanto pro homem. É bom, né? Às vezes você espera esse tempinho e os dois chegam a decisão de que já tá bom. Vamos virar de conchinha e vamos dormir. Agora, uma coisa que eu não gosto. Digamos que a gente tenha um tete-a-tete, a gente já não precisa de preservativo, já tá cheio de, pô, já tá suado, já tá não sei o que. Vai que vai. Pô, acabou, levanta e correndo e vai tomar banho. Parece que tá com loja da pessoa. É ruim, isso é ruim, isso é ruim. Vira de conchinha. É, dá um bracinho. A porra você tira amanhã. Deita e dó. Tu gosta de romantismo depois ali, aquele negócio e tal? Antes, durante e depois. É porque existe uma diferença entre sexo e fazer amor. Eu acho que não existe sexo sem romantismo. Não, não, peraí, bicho, peraí. Não, peraí, bicho. Para, pô, para. Serginho, quando eu te dei, porque eu quis dar, Serginho, da minha parte existe o romantismo, Serginho. Não, romantismo é uma coisa, vontade de querer dar é outra. Romantismo é aquela coisa, quando você acaba de realmente fazer amorzinho ali com a pessoa que você tá, você às vezes gosta de ficar agarrado. Eu digo mais, vou dar uma dica aqui, ó. Se você quiser saber se o seu homem te ama de verdade, espera acabar a transa, porque se ele te abraçar... Se ele sair correndo... Se ele se abraçar, é porque ele tem um amor por você. Agora, se ele passa, cadê o sexo do lado, o caralho, blá, 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 é porque ele tá ali, o sexo é bom. É porque ele só queria aquela hora e acabou. É, o sexo é bom, blá, 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 então... Vice-versa, não é só o homem, não. Tem mulher que você gosta de querer depois abraçar, querer conversar, beijar, aí você quer ver uma... Tem mulher que você... Tomar um café da manhã junto. Tem mulher que você fala, bicho, na real, é, pô, vem cá, pô, e tá louca que ela vai logo embora ou você também vai embora. É, acontece, sim. Isso é normal. Eu vou te falar uma coisa aqui, assim, ó. Isso é normal, pô. Isso é normal, tanto pro homem quanto pra mulher. Não é essa pra homem, não. Não, eu tô falando dos dois. É, é dos dois. A vida que transou, gozou, a Bela quer ir embora, pegar a mala, a roupa dela e ir embora. Ela não deu a hora de sair, tirar o cheiro do cara e ir embora. É, foi ali, deu gostoso. Sabe por que eu não gosto? Ô, Serginho, eu tinha um amigo meu, que ele, 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 ele tinha um sotaque assim, meio gostoso, ele falava, ô Marcinho, eu quero lhe comer. É, é, é a Juliette quase, né? Aí, eu era, eu era, eu era apaixonada por um amigo dele, eu falava, Fernando, eu gosto, eu gosto do Marquinho, Fernando. Porra, mas eu quero lhe comer, pois bote preço. Falava, ô, Fernando, não enrola, Fernando. Pode o preço, Marcinho. Aí, teve um dia, eu falei assim, ô, Fernando, aí ele, pois bote preço, falei, ô, Fernando, tu é meu amigo, o Fernando. Ele, porra, e quem é que come inimigo? É, quem é que come inimigo, dá certo, ele, porra. É, entendeu. Fih, eu tive que botar preço. E botou o precinho? Porque ali ele acabou comigo, né? Mas tu cobrou mais caro porque ele é amigo, ou tu fez um abatimento? O triplo, o que é abatimento? Não existe abatimento nesse negócio, não. Amiga é mais caro. Tu já levou, antigamente, as meninas... Claro, porque ocorria isso, que o outro não ia querer mais, pô. Massa imperado. Antigamente, as meninas ganhavam muito calote, né? Porque às vezes o cara transava com ele... Por isso que você cobra 50% antecipado e os outros 50% é antes da transa, que depois que gozou já era. Você nunca levou a maquininha, aquela maquininha? Eu não tenho maquininha. Levo a maquininha. Só tem xerecard. Agora tem o Pix. Agora tem a maquininha, tem o Pix. Tem o Pix, não precisa mais pôr, mano. Na mesma hora faz, agora melhorou, né, bicho? Quer ver uma coisa que leva o homem à falência ao xerecard. É, xerecard. Xerecard, o malandro não entendeu ainda. O xerecard, o xerecard, o xerecard, o xerecard, é. Pô, isso aí leva a falência. Ô, Márcio. Tem coisa melhor do que mulher, cara. Mulher nasceu pra dar felicidade, mas mulher é uma coisa mais linda. Mas não é só mulher, é um complemento. É uma coisa que tanto é que encaixa, tanto é que entra e encaixa. É homem e mulher, não dá prazer pro outro, gente. Qual o segredo que você tem pra se manter assim, sempre jovem, sempre jovem? Botox? Ser bonita. Botox, você faz? Lógico, eu tenho 47. Olha o cabelo branco. Ué, eu tenho 46. Eu nunca fiz botox. Eu tenho 33. Mas você é homem, você pode assumir barriguinha, flacidez. Não, eu não assumo não, não tenho barriguinha, eu sou homem. Mas você pode. Você pode assumir barriguinha, flacidez, ruga, a mulher, pra mulher, já é mais complicado. E outra, eu falo que não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. É, é verdade, é verdade. Existe mulher pobre. É verdade, é verdade. Então existe pouca bebida. Porque ninguém é feio, ninguém é feio. Também. Você começa a beber, você começa a achar... Ou a beber de a pouco, é. Você começa a beber, você começa a achar o Miss França. É. Você começa a achar o Rio de Janeiro. Eu tenho uma blusa que eu sempre venho. Eu sempre venho. Eu amei tua blusa, eu quero ela pra mim de presente. Você me dá? Eu vou arrumar pra você. Não, eu quero essa. Você quer essa? Com o seu cheirinho. Eu vou te dar. Eu quero essa. Eu vou te dar, você vai levar hoje. A Nube vai me matar. O seu cheirinho, hein, cara? Você vai levar. Tu viu essa declaração? Mas eu vou chegar em casa e vou lavar, não, brincadeira. Vamos, esse aqui é de um amigo meu, é uma grife muito boa, do Bruno Graminha. Ih, começou o Jabá. Jabá, Jabá. Jabá, Jabá, Jabá. Vou te dar, vou te dar. O Bruno Graminha vai me dar outra. Eu vou te dar. É o rei do Jabá, bicho. Jabá. Ele vai fazer pi... Mas ele patrocina o programa ou não? Não, ele só me patrocina. Ele tem que patrocinar, pô. Hã? É só patrocínio meu. Ah, então por isso que ele tem o direito de falar. Como é que é o nome dele? Também quero. Bruno Graminha. Graminha, também quero. Inclusive, esse tênis é do Bruno Graminha também. O que que o Bruno Graminha, vem cá, o que que o Bruno Graminha trouxe pro diretor do programa do Silas? Ele trouxe um melzinho pro nosso diretor Silas. O Bruno Graminha trouxe um melzinho. Ele trouxe um melzinho, ele cobrou, ele cobrou o melzinho. Não, não cobrou o melzinho, não. Ele cobrou, não deu porra nenhuma. Deu, não deu. Cobrou 170 reais uma caixinha. Cobrou dele. Dizeram que o pau dele vai ficar duro. Mas ele ficou... Olha cá, eu venho no programa hoje, eu só ganho um japa. Não, ela tem... Vai levar minha... Vai levar meu... Oi? O meu... Eu ganho o quê? Você gostou do casaco? Peraí que o diretor falou alguma coisa. Graminha vai dar pra ela. Vai dar? Não, eu não quero. É melhor eu dar pra ele. Não, brincadeira. Só um minuto, peraí. Você gostou do casaco dele? Amei. Pode arrancar. Arranca o casaco agora. Pode arrancar. Ele vai fazer, ele vai ficar com frio. Arranca o casaco agora. Não interessa. Arranca o casaco. O casaco é seu. Casaco é seu, entendeu? É seu. Bota o casaco. Isso. Troca, tá? O cheirinho não lave, tá? Troca, bota o casaco aqui. Porque aqui é o programa que faz doação. Tá com frio? É. A gente vai te dar o casaco aqui. Já tá começando o inverno, vai ficar lindo. É, vai ficar lindo. Porque ele é diferente, é diferenciado. Ô, Márcia, você comeu... Bruno Graminha. Bruno Graminha. Ô, Márcia, você comeu carne de pavão porque cresceu o bagulho, né? Olha, olha. Olha. Que isso, Luiz? Cara, ficou da hora. Olha que da hora, ó. Ô, Márcia, vem cá. Pô. Agora eu vou morrer de calor. Agora eu pergunto o seguinte. Você sabe que aqui é um programa de doação, tá? É? Você quer doar pra mim? Você pediu o casaquinho. Eu fui e falei, dá o casaquinho pra ela. Ótimo. Eu gostei da jaqueta do meu nome. Já pega, já pega. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Olha que delícia. Gente, eu tava precisando do moletom. Eu agora vou fazer um pedido. Você me deu de verdade? Sim. É seu. Tá registrado. Claro. É o presente do graminha e tal. Agora, o Márcia, o Luiz França era muito carente. Há pouco tempo ele tomou um chifre. Há pouco tempo. É verdade. E ele nunca mais se recomendou desse chifre. Eu gostaria, já que você... Veste. Veste. Não, não é teu não. É meu, mas tu vai vestir. Já que você ganhou o casaquinho dele e tal, babá, e ele tá fazendo aquecer no seu corpinho, eu gostaria... Cheirinho gostoso. Eu gostaria que... Eu sou cheirosa. Sente aqui embaixo. Ou quer dizer, desculpa. Brincadeira. Eu gostaria que você pudesse... Daqui a pouco já tá na hora de terminar o programa. Não, não vai terminar porra nenhuma. Tá cedo ainda. Você vai ganhar um carro... Tá cedo. E vestiu uma manga, a outra não entra. Eu gostaria... Eu gostaria... Brincadeira. Que você... Tô brincando. Pode tirar. Que você... Que você simulasse... Um sexo com... Um sexo com o Luiz França, entendeu? Ah, simulado? Como assim simulado? É, você... Não tem problema, Sérgio. Decitasse ele. Decitasse ele. Vamos conversar dois segundos ali? Isso tá. Não, eu... Aqui agora, aqui. Você recitasse o meu amigo, que ele tá... É que tudo tem um preço, né? Então, eu já te dei um casaco, pô. Pra vir aqui, eu já não cobrei nada. Eu já te dei um casaquinho, pô. Isso foi de livre espontânea vontade. Eu não ofereci nada antes dele me dar. Tá vendo, Luiz França? Que fase, malandro. Que fase. Ninguém faz nada, né, bicho? Ninguém faz nada com mim, nada. Não oferece. Eu não te ajeitar, pô. Tô tentando te ajeitar. Tá foda, Sérgio. Eu vou morrer um... Olha essa camisa aí. O que que tá escrito na camisa? O que que tá escrito aqui? Quem tá certo... Quem tá certo não se explica. Tá certo, bicho. Luiz França, você teria alguma fantasia, alguma vontade... Fantasia? Tentar realizar alguma fantasia com a Márcia Imperata, que tá aqui na frente da gente. Cara, eu tenho muitas fantasias. O que você... Como é que você... Muitas. Diga uma fantasia que um dia você poderá realizar, sei lá... Com a Márcia Imperata, a nossa rainha dos filmes adultos. Manda cortar não, diretor, que a gente vai seguir. Vamos seguir. Fala aí. Pô, é uma fantasia, malandro. Vai falar que o programa hoje vai ter um extra. Eu queria pegar o seu carro. O seu carro. Aquele carro que você... Aquele lá. Aquele que você é... A BMW. Lá naquele estacionamento. Lá naquele estacionamento. Não faça isso. No estacionamento. Não faça isso. Mas você acha que você ia cumprir a missão como eu cumpriu? Ou você... Eu ia cumprir a missão como você cumpriu. Sabe por que que não? Por quê? Porque naquela época eu era magrinha, gostosa pra caralho. Hoje eu tô gordinha. Hoje eu tô gordinha. Se naquela época eu não cabia direito no carro, imagina hoje. Não. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou ter que botar a bunda fora da janela ou você botar a bunda fora da janela. Você vai assumir? Não, vai dar certo. Você vai assumir sua bunda fora da janela? Não, a minha bunda é perigoso ficar fora da janela. A minha também. E aí? É, a gente tem que escolher alguma bunda pra ficar fora da janela. Já que você tá querendo muito, Serginho, esse negócio aí... Eu queria ajudar meu amigo. Não, você pode ajudar, uéi. Você pode ajudar, você pode pagar um diário no Astúrias, no pernoite no Astúrias, que é um valor... Eu pago. No Astúrias. Mas você... Olha a propaganda, olha o meu chão. Você pode ir... Pegar um... Olhando para o Luiz França, o que você acha que ele gosta de fazer na cama que você acha que você realizaria todas as talas dele? Eu acho que ele gosta. Olha pra ele. aberto, a gente passa a língua bem de baixo pra cima, assim. Você gosta, Luiz? Acertou. Que mais? Vai indo, vai indo, Marcinha, vai indo, Marcinha, vai indo. Vai indo, Marcinha. Quem não gosta? Quem não gosta de uma lambida na fenda? Agora, agora eu vou te falar o seguinte, cara. A melhor chupada que tem da mulher pro homem é essa, porque onde começa o tesão do homem? Onde começa o pau do homem? Na fenda. No cu. Ah, é lá que começa? Porra, médio, vai seguindo. Não, vai seguindo. Eu tenho 28 centímetros. Deixa ela falar, porra. Médio que aparece. O tesão começa lá. O pau, quer dizer, começa lá. Certo. Então, uma lambida, cara, não quer dizer que você é gay, não, filho. Quer dizer que a mulher... Eu gosto de lamber. Adoro. Seja bem-vinda. Então, uma lambida... Uma lambida não vai te fazer menos macho do que você é. Agora, se você pedir algo mais, aí já é complicado. É. Agora... É um bom assunto. A pessoa que gosta de uma lambida ali no... Nem todos gostam que enfim, gosta só da lambida. Na fenda, na fenda. Na fenda do biquíni, né? Na fenda do biquíni. A pessoa é classificada como gay porque gosta de uma lambida? Não, não, não. Não, peraí. A pessoa já entra no desconforto, na desconfiança, se a pessoa pede algo mais. Aí acha que é gay? Acha, não. Não, se a pessoa... Já começa... Não é que é gay. Não é que é gay. Já é um ensaio. Gente, pelo amor de Deus. Eu amo os meus amigos gays. Cada um cuida do cu que tem. Cada um dá o cu que tem. Eu também. Tenho meus amigos aqui. Eu queria até... O Sandro, tem o Thiago, tem o Silas. Por favor, não levem isso pro pessoal. Eu sou a pessoa que eu defendo. O corpo é seu. Você dá o que você quer, você faz dele o que você quer. Só que eu acho assim, quando o cara que ele é muito macho, aquele cara que ele fala muito mal dos gays, cara, é porque ele quer dar, só que ele tem medo de gostar. É. Você tá entendendo? É a mesma coisa daquela piada do português. É verdade, verdade. É a mesma coisa que é piada do português. Ora, poxa, meus amigos me chamavam de viado, mas eu fui pro Brasil, dei um ano e não gostei. Não entendi como é que é. Pô, mas deu um ano. É. Você entendeu? Então, assim, o cara, quando ele pede, ou quando a mulher pede, deixa eu te lamber, porque é gostoso lambir, cara, é muito bom. Mas lambida é muito boa. O cara que não gosta de uma lambida. Língua molhadinha é muito... É o cara que não sabe. Você gosta de uma lambida? Ó, ele tá de pau duro. Eu? Ó, basta isso ali. Uma lambidinha? Pode lamber o que quiser, né, irmão? Você acha que eu vou ter preconceito de uma lambidinha? Não, lamber o que quiser, não. Não, lamber o que quiser, não. Olha pra minha cara, meu irmão. Entre um homem e uma mulher, na minha opinião, entre um homem e uma mulher, pode fazer com o que quiser. Pode. Agora, homem e uma mulher, legal. Agora, por exemplo, homem com homem é gay. Ah, não. Mulher com mulher é gay. Homem com travesti é gay. Agora, o homem com mulher, ai, vou lamber aqui o teu rabinho. Ai, não lambe, não. É, não. Ai, por favor, não lambe, não, senão vai te achar que eu sou gay. É, matar gêmeos. É assim que você faz, Sarginho? É assim que você faz. Não, tem homem, tem homem. Peraí, gente. Eu posso fazer um negócio aqui? Pode, claro. Posso fazer um negócio aqui? Lógico que pode. Deixa eu fazer o que quiser. Tem homem que tu começa a querer lamber, ai o cara... Para com essa porra. Tem homem que tu começa a querer lamber, e o cara... Não, eu sou macho. Não. Tem cara que faz isso? Daqui a pouco... Vai abrindo, né? Aí você não sabe se você lambe, se você enfia, o que que você faz? Se você para, o que que você faz? Então eu acho assim, tem um lugar que não pode lamber, Sarginho. Não pode lamber? A orelha. Porque é ruim demais. Por que que tem pessoa que adora enfiar a língua dentro da orelha da gente? É verdade, tem mulher que não gosta. Parece que um cachorro dá lamber. Tem mulher que não gosta não, brother. A orelha é ruim. O cara vem te beijando. Eu faço o que a mulher gosta. No sexo tem que conversar. O verdadeiro homem é aquele que faz o que a mulher gosta. E a mulher, a verdadeira mulher, é aquela mulher que faz o que o homem gosta. Isso é a lei do sexo, meu irmão. Parar com esses mimimi. Tem uns caras que tem nojinho. Ai, não chupo isso, não pego aquilo. Não chupo isso. É, meu irmão, tá você com a tua mulher. Meu irmão, faz de tudo. O que ela gostar, tu tem que fazer, brother. Não tem negócio de blá, blá, blá. Comigo não tem blá, blá. O ser humano seja homem. Aqui é blá, aqui é iê, aqui é blá. Tem que fazer a mulher primeiro. Eu faço a mulher gozar cinco vezes, sete vezes, nove vezes, doze vezes, dezoito vezes. Aí ela faz... Iê, iê, chega! Eu falo, tá satisfeito, meu irmão? Agora que eu vou começar a transar. É assim, meu irmão. Quer ser de mais? Eu acho o seguinte. Quer ser de mais? Eu acho o seguinte. Seja homem ou seja mulher, você tem que prestar atenção no que a pessoa, na reação da pessoa. Certo. Porque se você tá chupando o cara ou chupando a mulher, e a mulher tá lá... Eu já comi uma mulher, ela veio no novela, no último capítulo. Sim. Mas tudo bem. Ela não se mexia. Ela pode estar vendo novela, mas tá sentindo tesão. Não, mas ela não se mexia. Só que ela vai ter uma reação. Ela não se mexia. Ainda bem que não fui eu. 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 Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ela passou mal, olha lá. Vai vomitar. Vai vomitar, Luizão? Ela tá com nojinho, é um imbecil. Não aguenta, bebe leite. Eu vou ver a minha novela. Se você quiser transar, você transa. Ah, não. Aí ela ficou de costas, assim, com a bundinha pra cima, e eu falei, tá bom. Ah, não. Aí eu fiquei ali, pá, babá. Ia, 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 ia. Não, eu não brochei porra nenhuma. Eu tava ali, eu não quero nem saber. Tava ali, ela ficou, aí, pá, 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 joguei o leitinho ali, pá, e tá, pá, acabou. Ela não falou pra não fazer. Ela fez sem vontade. Ela só falou assim, ó. Quer fazer? Pode fazer. Mas você falou agora. A gente tem que fazer o que a pessoa tem vontade. Ela fez sem vontade. Então, meu amor, não. Porque se ela tivesse vontade, ela ia pra cima de você. Não, não, não. Ela falou assim, ó. Pode fazer, meu amor. Pode fazer. Eu só quero ver minha novela. Ela falou, tá bom. Você quer ver a novela e eu quero fazer um sexo. Ela falou assim, não tem problema. Pode fazer. Só que ela não vibrava, sacou? Uma mulher que é fria. Só que tudo bem. A mim e o Broche. Então, nós dois ficamos felizes. Porque ela viu a novela e eu dei uma gozadinha e tal. E tu ficou feliz com a mulher fria embaixo de você? Eu não tava nem aí, bicho. Eu tava ali vendo a novela e eu tava ali. Aí depois fiquei vendo o final da novela também. Aí depois quando acabou a novela, lá. Depois uma pra frente. Aí tem outra transadinha e tal. Então, deu o seguinte. Mas rolou quantas vezes com essa menina? Uma, duas, três ou nunca mais? Não, a gente até fez de quando a gente saiu e tal. Ela era parceira. Por que você nunca mais saiu comigo? Foi uma só. Por que foi tão ruim assim? Não, você foi maravilhosa. Pô, para. Pode falar na minha cara. Eu falei na sua cara, pô. Não, você é inesquecível. Eu te peguei no auge, né, cara? Foi no auge. Foi. Foi no auge que eu te peguei. Aquela bunda em pé, né, meu irmão? Foi. Aquela bunda em pé que só você tinha. Foi. Realmente você... A bunda eu ainda tenho, mas não tá mais em pé. Eu tô bem. Mas o que vale é que... Grandes emoções. Esse programa é engraçado. A gente vai falando um monte de besteira, né, bicho? A gente vai rindo, vai se divertindo. A melhor coisa do mundo é você ter essa liberdade de você falar o que você sente. E falar a realidade da sua língua. E a realidade é que você consegue abranger a maioria das pessoas. Porque tem pessoas que sabem só julgar. Tem pessoas que sabem só condenar. Então a gente tá falando um palavreado aqui. Sexo. Todo mundo faz. Não sou só eu, nem só você. É, mas eu é. É uma coisa saudável. Isso. Mas quem não gosta de uma fantasia? Quem não gosta de fazer um sexo em cima de uma mesa, num estacionamento, no meio da roça? O sexo é uma coisa saudável. É o que eu falo. Sexo é uma coisa saudável. Mas é verdade. Você não pode fazer maldade com as pessoas, cara. Essa coisa é horrível, essa coisa. Você não pode fazer nada de mal pras pessoas. Agora, sexo. Se uma pessoa gosta de fazer sexo, você também gosta de fazer sexo. Faz o sexo. É. Entendeu? Se você não tá fazendo mal pra pessoa... Mas eu acho que o sexo tem que ser bom pras duas pessoas que estão na hora, na cama ali. Claro, claro. Pras duas pessoas. Por isso que eu digo. Você tem que fazer o que ela tem vontade e ela tem que fazer o que você tem vontade. Já vomitou, Luiz? É claro que os dois tem que ter vontade. Os dois tem que ter vontade. Sim, sim, sim. Você não pode fazer nunca uma coisa que ela não queira fazer. Serginho do céu. Normal, isso aí é normal. É normal. Você passou mal aí? Mano, você me fez engasgar, malado. Tá maluco. Vou falar um negócio na hora que eu tô bebendo a cerveja. Tá doido. Não, peraí. Agora, tem uma coisa. Tem uma coisa que eu peguei horror de sair com um cara bombado de academia. Sabe por quê? Você não gosta dos bombados? Não é que eu não gosto. Teve uma vez que eu conheci um cara. Aí eu fui pra um hotel com ele. Rolou na balada. O cara lindo, toda mulher queria. Lindo, maravilhoso. Ele se encantou em mim. Chegamos na... O cara era muito... Pensa no cara sarado. Sarado. Pensa o Sandrinho daqui a 10 anos. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sandrinho daqui a 10 anos. Sandrinho vai olhar. Ó, eu vou parar de falar, porque o que eu vou mostrar não precisa falar. A gente chegou no motel, o cara pegou. O motel, o quarto mais espelho. Eu tinha espelho no teto, na parede, a frente e atrás. E o cara lá, cheio de espelho. O cara me botou de quatro e ele fazia assim, ó. Olhando pro espelho. É quem tá... Ó, quem que tá ouvindo... Só quem tá ouvindo a gente não tá vendo o que você tá fazendo. Então ela tá em pé agora, o pessoal que tá ouvindo a gente no... No Spotify. No Spotify. Ela levantou e fazendo assim um gesto, assim, como se estivesse remando, tá? Fazendo a posição sexual. É. Só que o cara estava se comendo no espelho. Eu falei, eu olhei pra trás e falei, vem cá, meu amor. Você vai me comer, você vai se comer no espelho. Se você for se comer, eu vou embora. Lógico. Não, ele tava se comendo. Ele tava fazendo muque, olhando no espelho. Que loucura, hein, velho? E tipo assim, só tô aqui olhando se eu tô bem no físico. Falei, pô, para aí. Ou você me faz gozar, também me faz sentir... Porque eu não tava sentindo porra nenhuma. Ou você me faz sentir algo, ou eu vou levantar e vou embora. Tu é daquelas que goza, assim, uma hora atrás da outra? Eu acho que é melhor uma bela de uma gozada pra te deixar de pé na bamba do que dez mal feita. É porque tem mulher que tem um orgasmo... Múltiplo. É, muitos, cinco, seis, sete, oito, você pega a benga aqui e chupa... Não, é que assim, Serginho... E tem gente que, às vezes, demora muito pra gozar. E tem gente que, às vezes, nem goza, que não consegue ter o gozo total, mas também que vibra muito, vibra. Grita e tal, mas não consegue gozar. Você não acessa o sexóloga pra explicar isso, mas... Não sou o sexóloga, mas eu vou te falar... É só deixar um dedo aqui, tem muita gente falando aqui no YouTube. Deixa claro que isso é importante, a gente falar sobre sexualidade. Inclusive, tem pessoas que nem falam e nem praticam sexualidade. Tem vergonha. Tem vergonha, é importante você aprender, tanto no Big Brother ontem, falaram só de sexo a madrugada inteira. Jura, eu não assisti. Só falaram de sexo. Então, aqui, vocês estão assistindo, é importante, assistam aí, aprendam como lidar com essa situação de sexo. Ela está aprendendo grandes coisas aqui. Várias coisas, mano. A Márcia Imperato, ela é uma profissional de filme adulto. Então, muita coisa que ela está falando aqui... É ajuda, né, mano? É da experiência dela. Que, às vezes, você que está em casa, às vezes, você tem preconceito de fazer com o seu marido, com a sua esposa... É, de perguntar, não tem um assunto, né? Mas, de repente, você está esclarecendo, tem algumas coisas... Eu te falo o seguinte, eu não sou um sexóloga para falar o negócio floreado. Eu falo o que acontece na prática. É, isso aí. Porque não adianta você ver um filme pornô onde o ator pornô bota a mulher de cabeça para baixo, bota o pé no teto, e para ela chupar o pau dele, ele não vai aguentar, não vai ter jeito. É. Cara, não tem sexo mais gostoso do que o que você faz com a pessoa que você quer fazer, da maneira que vocês querem fazer. Não adianta querer copiar ninguém, não adianta querer falar, porra, a Marcia chupou desse jeito. Não, cara, é ela que vai chupar daquele jeito. Eu chupo de um jeito, você chupa de outro jeito. É verdade. Seja rola ou seja buceta. Então, assim... Então, assim... Mas é, cara, ele bota na boca dele o que ele quiser. É, é verdade, é verdade. Você acha que não tem essa porra, né? Para dar um sábado. Para dar um chupo o que quiser. É como a gente estava falando antes, tem gente que gosta de agressão, eu não gosto. Tem gente que gosta de pum, coisa porca, eu não gosto. Eu não gosto, mas se me pagar bem... Você faz o esforço, faz uma feijuca antes. Eu acho que o sexo mais gostoso, para mim, o que dá um tesão do caramba, é aquele que você sente o que a pessoa está gostando ou pergunta. Meu, tá bom. Não é ruim você perguntar se tá bom, porque às vezes a pessoa não quer falar. Ela fala... Aí, às vezes, a pessoa... Um exemplo, o cara começa a chupar a mulher num lugar, aí ele vai para o outro, a mulher pega no cabelo e volta ele onde ele estava, ele vai para o outro lugar de novo. Então, a mulher tem que falar, pô... É teimoso. É, fica ali onde você estava, que ali estava bom. Ali estava bom. Ali estava bom. Ou assim, tem cara que acha que ele tem que botar a mulher de quatro e aí... Cara, isso não dá tesão do nada. Isso machuca. Isso machuca. Outra coisa. Você acha? Mas você vê uma coisa, assim... Só que agora eu vou falar de novo. Machuca em mim. Pode ser que é da pessoa, não. É. Mas você acha que combina... Que assim, teve um amigo meu que falou assim... Não, você tem que combinar a coisa com a menina. Eu falei, cara, não vou combinar com a menina. Não é combinar. O cara tem que conversar na hora. Tem que ver. Tem que ser no momento, né? O cara tem que sentir primeiro se a mulher tá gostando. Se ela não tá gostando, ele muda a estratégia um pouquinho. Por quê? Eu gosto de ser chupada de um jeito, você gosta... De outro jeito. A sua mulher gosta de ser chupada de outro jeito. Eu gosto que você transe comigo de uma maneira, ela pode gostar de outra maneira. É verdade. Nem todo mundo é igual. Tem homem que adora sexo de quatro. Tem homem que não gosta. Tem homem que adora que a mulher vá por cima. Tem homem que não aguenta. É. Se a mulher vai em cima, ele já gosta. Então, o sexo é muito complexo. É muito complexo. Não tem uma aula certinha de sexo. Você tem que sentir a reação da pessoa. Se você tá chupando a mulher e ela vem... Ai... Ai, fica... Ai... Gente, continua. Fica ali. Fica ali. Não sai. Agora, se você tá chupando a mulher e ela tá lá... Cara, muda a estratégia porque não tá bom. Vou ter que pintar a parede amanhã. Muda a estratégia porque não tá bom. É igual o cara. Se a mulher tá lá. Pau, pau, pau. E o cara tá lá, né? Agora, se a mulher senta e o cara fala... Segura-se, não é vogosa. Ela fala... Porra, é por aí. O caminho é por aí. Ele tá louco nessa posição. Você pode mudar a posição pra ele segurar um pouco mais, mas você volta naquela pra ele finalizar. Tu acha que tem muita mulher que finge que goza? Muita. Muita mulher que finge que goza? Muita. Mas ela finge que goza porque ela não goza ou porque ela, de repente, não tá de saco cheio do cara? Ela finge que goza? Já quer acabar com... Tem... Tem... N... N... N assuntos, assim. N posições. N... Como que eu vou te falar? Motivos. Pra isso. Às vezes, ela é uma mãe que acabou de parar e ela tá preocupada com o filho, que tá ali do lado ou tá, sei lá. Ela pode tá não sentindo tanto tesão assim. Aí ela finge, ela fala, meu, eu vou fingir porque se a mulher, se o homem sente que a mulher tá tendo um orgasmo, ele goza rapidamente. É, filha, ó, que mesmo. Se a mulher falou, tô chegando. O homem macho, se a mulher falar assim, ai, eu vou gozar, goza comigo. Ah, filho, o cara está no champanhe até antes dela gozar. É verdade, né? É verdade mesmo. O cara fala, não fale nada comigo. Por isso que eu gosto de sair com mudas. E aí? É de... Aí a muda vai fazer o quê? É sempre a surpresa. É assim que a muda faz? Isso aí vai dar a meta pra mim. Mas ela vai dar uma relação. É uma piada, tá, gente? Não, mas ela vai dar uma reação de que ela tá tendo um orgasmo, porque muda também tem um orgasmo. Tem, mas ela não vai poder falar. Eu vou contar uma... Dá pra você ouvir a parada. Dá pra você ouvir a parada. Eu só tô ouvindo o Luz França falando com a garota. Porra, meu amor, deixa eu comer o teu cozinho. E ela falava assim, ó... O diretor já tá falando dois minutos. E ela falava assim, não, não, vai doer, vai doer. Aí ele falava assim, ó... Então é o seguinte, eu posso botar... Eu vou botar só a cabecinha. Ah, depois que entra a cabeça, meu amor. Escuta a história. Escuta a história, Marcinha. Eu vou botar só a cabecinha. E eu ouvindo no quarto do lado. Aí, pô, eu vou botar a cabecinha. Confia em mim, pô, eu sou homem. O Luz França tá falando pra menina. Confia em mim, eu sou homem. Eu sou ouvindo. Pô, eu só vou botar a cabecinha. Ela falou assim, então vamos fazer um trato? Aí ele falou assim, vamos fazer um trato. Vamos fazer um trato. Só vou botar a cabecinha. Pode confiar em mim. Ela falou, posso confiar em você? Aí ele falou, ele falou bem alto. Pode confiar em mim. Vamos fazer um trato. Aí, Marcinha. Aí ele botou a cabeça, ela falou, bota o resto. Escuta. Ele falou, já foi. Peraí, aí quando ele botou mesmo, ele botou a cabecinha, babá. Aí ele falou assim, começou assim, cabecinha, porra, eu vou botar tudo. Aí ela, ai, amor. Ai, bota tudo, bota tudo. Ele, trato é trato. É, trato é trato. É isso mesmo, trato é trato. Agora, agora faz igual a bichinha. Trato é trato. Eu não vou fazer um passado. Aí ela bota tudo. Ele, trato é trato. É bem, é isso mesmo. Porque não tinha mais o que botar, não. Isso é mesmo. Ô, Serginho. É igual a bichinha que saiu com um cara muito bem dotado. E aí o cara tinha lá seus 60, 50 centímetros. Aí a bichinha, o cara falou assim, olha, 100 reais por centímetro. Caraca. Aí a bichinha falou assim pra ele, falou assim, olha, você bota só 200, porque é o que eu tenho dinheiro, né? Aí o cara foi lá, se preparou, a hora que ele foi colocar, ele escorregou, enfiou tudo, a bichinha... Ai, eu tô endividada! Galera, ô... Ai, Marcinha. Marcinha, você vai ganhar um... Pera aí que eu vou te dar um... Obrigado, Pedro. O que você vai me dar? Pera aí, pera aí que eu vou te dar um presente. Vai me seguir no Instagram, quer ver? Tem que seguir, tem que seguir. Aí eu vou voltar a seguir ele, quer ver? Pera aí, Marcinha. Ah, e o... Qual é a tua rede social? Fala pra gente pra gente divulgar aqui. Marcia, IMP. Dá balança aqui? Bota aí direito. Você quer dar pro malandro? É, a gente vai dar isso aqui pro malandro. Você vai tomar também, foda-se. O que é isso? Isso aqui... O malandro, você vai ganhar. Não, não, irmão. Você vai ganhar. Esse... Tem que parar de fazer esse jabá. Isso aqui é um melzinho. Gente! Tem que parar de fazer esse jabá. Durante a entrevista aqui, eu ganhei mil seguidores. Presta atenção. Segura aí, ó. O melzinho. Você tem que parar de fazer esse jabá aí. É um melzinho. Eu vou tomar também, foda-se. Eu não sei o que vai acontecer depois. Você vendeu pro diretor por R$6,70 reais, quer fazer jabá, tá? Mas ele tá dando a caixa pra você. Isso aqui é um melzinho do amor. Irmão, você é um diretor... Se eu beber, eu vou ficar com tesão? Vai. Você vai transar comigo? Vou. Você vai pagar? Não. Então você não vai transar. Nós somos... Colega de trabalho, vai. Fala aí. Cara, mas isso aqui é um negócio louco. Vai, Serginho. Me deixa feliz. Vai, me deixa feliz, Serginho. Ô, Márcia, eu tava com o olho roxo ontem. Jura? Porque o negócio bateu no olho. Eu vou tomar isso aqui. Não exagere. Malandro, toma também. Ô, Márcia, se eu fosse cobrar, quanto você acha que você pagaria pra usar o meu corpinho? É uma boa pergunta. Aliás, é o seguinte, você tem direito pra fazer uma pergunta pro Luiz França e uma pergunta pro Sérgio Malandro. Ah, é? Tem isso antes de terminar. Sabia? No nosso programa, o convidado, antes de terminar, você tem direito pra fazer uma pergunta pra ele e uma pergunta pra mim. E vocês vão ser sinceros na resposta? A gente já se sincero. Mas, ó, você vai ganhar isso aqui, ó. A gente já se sincero. Ó, ó, ó. Ó o que você vai ganhar de presente, ó. Gente, eu tô tomando isso. Ó. Ó. Presente do Sérgio Malandro. Carcista, não tem o carro. Me dá o carro primeiro, Sérgio. Carcista. Me dá o carro primeiro, Sérgio. Me dá o carro primeiro, Sérgio. Me dá o carcista pra você ficar protegida. O seu veículo, você pode dar pra alguma... Posso dar pra minha filha? Claro, pô. E com o maior prazer, ela vai ficar protegida. Com prazer é mais gostoso. Carcista é o maior rastreador da vida. É, eu conheço a graça da carcista. É, a graça é a nossa amiga. Olha aí, ó. Ó, quando você escuta... Isso aqui é a proteção total, ó. Isso é a proteção total. A melhor proteção eu tenho no meu carro. Olha, o que tem... Olha, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o sucesso a carcista. No Brasil todo. No Brasil todo. O carcista é no Brasil todo. No Brasil todo. Eu tenho no meu carro, Sérgio. É impressionante a emoção... Eu pensei... Presta atenção, Marcinha. A emoção que as pessoas têm. Várias vezes eu tô lá na carcista e as pessoas ligam... Como tá a graça? Tá maravilhosa. As pessoas ligam desesperadas porque, às vezes, perdeu o veículo. Às vezes, é uma Kombi que a pessoa trabalha. Então, a pessoa liga desesperada pra carcista. Tipo, balei meu carro, babá. Da mesma hora, carcista, babá. Vamos localizar, fique tranquilo, babá, babá. Irmão, quando a carcista fala... Seu carro está localizado, está na rua, tá, babá. Você tem que ver a emoção que é das pessoas. É a alegria, né, mano? Você tem que ver a alegria que a gente tem e ver com que as pessoas... É um bem seu que você vai perder, né? A carcista é quase que uma utilidade pública, bicho. É uma necessidade de utilidade pública. As pessoas... A alegria que as pessoas têm em ver o seu veículo recuperado. É maravilhoso. Porque, às vezes, a pessoa tá pagando a prestação do seu carro, da sua moto, e, de repente, você é roubado. Porque o que é mais fácil hoje em dia é de pessoas roubarem o carro em tudo que é lugar no Brasil. Quando a carcista recupera, aí a pessoa chora. É uma emoção... Mas tem muita gente que não sabe que... Eu fico muito feliz de divulgar o carcista e saber que, quando as pessoas falam... Tem o carcista e falam... Essa pessoa tá protegida. Não, e outra coisa... O carcista tem mais de vinte e poucos anos. Mas outra coisa que eu não sabia... Eu tenho um carcista, porque sou amigo da Graça também, mas eu tive um problema com o meu carro. E eu falei bem assim... Cara, eu tenho que levar o carro pro mecânico, no meio da rua. Eles me mandaram um guincho. Mano, chegou rapidão, tipo, 15 minutos. Mano, em chuva. Chegou lá, levou no meu mecânico. E tem um esquema de, tipo, paga uma porcentagem do seu carro se não encontrar. Mano, entra na carcista, tem lá, vê direitinho. Vale a pena, porque o seguro tá caro e a carcista vale a pena agora, hein? Pra economizar, vai na carcista, vai na carcista, vai na carcista. Tem muitos anos que eu não vejo a graça. O Rogerinho, lembra? O Rogerinho trabalhava com ela, pois. Faça a sua pergunta. Para o Luiz França e depois para o Sérgio Malandro. Você tem direito a... Uma pergunta pra ele e uma pergunta pra mim. Eu quero fazer primeiro pra você. Boa, boa. Você da massa, você da massa. Pode fazer. Você me contrataria novamente pra trabalhar com você? Com o maior prazer, pô. Com o prazer não. Profissionalmente. Você foi uma ótima profissional. Tudo que você ficou encarregada de fazer naquela época que você fazia o programa na Gazeta, você fazia as pegadinhas, você fazia o teste de traição. Você sempre foi uma ótima profissional. Com o maior prazer. Tanto que quando nós convidamos você pra vir aqui... Aqui só vem quem a gente gosta. Quem a gente respeita e quem a gente gosta. Então, quando você foi convidado, que a gente tava falando aqui, vamos trazer a massinha. Pô, vamos trazer a massinha. Então, aqui só entra aqui quem a gente gosta e quem a gente respeita. Então, você é uma pessoa que teria porta aberta pra sempre com o Sérgio Manoel. Primeiro que você foi uma ótima profissional. Isso é que é o importante na tua carreira. Então, eu esperarei que essa mesa tenha mais um microfone pro convidado e que esse microfone seja meu. Mas tudo bem. Será um prazer. Esse microfone será seu, né? Agora, o microfone do Luiz França... Agora, Luiz França... A gente já vai pra piada, né? A gente já vai pra piada. Agora, Luiz França... Luiz França... Luiz França, você teria coragem... Ou, quer dizer, não é coragem, né? Você teria poder... Certo. Pra estar... Pra me convidar Núbia e Márcia... Pra convidar Núbia e Márcia... Porra! Você daria a conta do recado? Caraca! Fazer o trio? Vou te falar... Olha, isso aí... Eu ia ter que me preparar. Chamou pra porrada. Você vai ter que me preparar porque é o seguinte... Você não tá sabendo. Ninguém tá sabendo. É uma pergunta do duplo sentido, tá? É duplo sentido. Ninguém tá sabendo. Eu estou... Você tá sabendo que eu tô treinando. Tá treinando? Tô treinando. Tá treinando o quê? Vai fazer sete? É o maitai. Não, maitai. Ele ia dar porrada na gente. Não, não é isso. Eu tenho uma luta em novembro. Aqui é Black Belt. Ninguém tá sabendo. Eu tenho uma luta em novembro com um campeão do UFC. Quem? De pesos pesados. Não foge. Primeiro responde a minha pergunta. Calma, eu tô chegando até aí. Eu tô sabendo dessa história. É. Eu comecei a treinar já. Pode falar o nome dele? Pode. É o Verdun? Fabrício Verdun. Eu estou treinando há três meses. Três meses, produção. Vai morrer no primeiro soco. Ele tem dois metros de altura. Mas vão ter alguma geração. Tem algumas regras. Tem umas regras, tem. Beleza. Pra entrar numa parada dessa aí, você e a Núbia ia ter que me preparar um tempo. Um tempo aí. Mas eu avisei que é uma pergunta do duplo sentido. O cara tá fugindo de você. Como assim o duplo sentido? O cara tá fugindo. Não, não tô fugindo. Eu tô falando aqui o seguinte. Pensa. Ele falou do Verdun. Eu ia ter que dar conta do negócio. Do recado. Você daria conta do recado? Então. Eu ia ter que me preparar. Eu falei, peraí. Não estou falando sexualmente. E como seria isso? Ih, quer namorar. Eita, porra. Gente, eu falei aí. Pergunta do duplo sentido. Imagina eu e Núbia aqui. Você tendo que entrevistar mal as duas. E as duas... Tá vendo que o homem só pensa em bu... Que isso, bicho. Eu tô pensando que ela vai fazer uma homenagem. Eu já felizão. Eu já contratando uma caixinha. É o seguinte. Tá marcado. Tá marcado. Silas. Vamos marcar. Ô, Serginho. Quer me dar um presente, Serginho? Tá marcado. Vamos fazer um especial. Vamos fazer um especial. Núbia e Márcia contra Sérgio Malandro. Bora, bora. Vai ser demais. Vamos fazer um especial. Um duelo. Vamos, vamos. Quem entende mais de sexo. Quem tem mais experiência sexual. Boa, boa. A Núbia é foda. A Núbia tem história pra cada. Ó, quem tem o que ensinar para elas. E o que elas têm que ensinar para nós. Caramba, gente. Porque nós podemos, nós quatro, ensinarmos. Você mandou. Agora. Tá fechado. Tá fechado o... Fechado? Vamos fechar isso. Pode marcar a data. Tá fechado. E falando que a Núbia tá fazendo OnlyFans. E eu tô fazendo Close Friends, né, gente? O que é isso, velho? É uma plataforma onde a gente vende conteúdo erótico. Ou simplesmente foto nua. Ou vídeo, ou... Eu vou te mostrar um vídeo. Divulga aí. Divulga aí pro pessoal que tá ouvindo a gente poder... Tá lá no Instagram. No meu Instagram tá o link, né? Pra entrar. É pra assinantes. Como é que é teu Instagram? Márcia. Márcia IMP. IMP. I-M. IMP. IMP. Márcia IMP. Márcia IMP. I-M de Maria P. M de Márcia. De Márcia. M de Márcia P. IMP. Márcia IMP. E lá tem um link onde você se torna assinante, pra você ver ou não coisas minhas. E isso é jogado pra um grupo de Telegram. Ó. Entendeu? Só que, assim, são postados algumas fotos semanais e vídeo. Um vídeo por semana onde eu faço o que eu quiser no vídeo. Se eu quiser simplesmente ser sensual, ou se eu quiser me tocar, ou se eu quiser transar com alguém. Pô, isso é muito bom, gente. Ô, França, vamos gravar um vídeo lá. Vamos? Eu vou. Eu vou. Eu vou. É só me chamar. Eu posso falar uma coisa? E do jeito que o stand-up tá demorando tanto pra transar... O show só vai ter mês que vem. Você pode contar comigo também. Eu posso... Só vou ter show mês que vem, se Deus quiser. Bora, Sarginho. Ai, ai, ai. Só lembrando. Você vai no meio do negócio e fazia... Iê, iê. Eu vou fazer só ia, iê, glu, glu. Vou assustar todo mundo, porque quando o Jucão aparecer, meu irmão, aí o bagulho, cara. Só lembrando... O Juquinha é foda, Juquinha é foda. Jucão, Jucão, pô. Jucão? Só lembrando... Não, o Juquinha é carinhoso, pô. Já derrubou esse trem duas vezes. Não, fica tranquilo. O Juquinha é carinhoso. O pessoal que tá assistindo, por favor, no YouTube, se inscrevam. Tem uma galera assistindo, mas não se inscreveram ainda no nosso... Na nossa página aqui no YouTube, que é o... Vocês estão assistindo aí no YouTube. Se inscrevam já. Acesse o sininho aí. O próximo podcast é terça-feira que vem, às 20 horas. 20 horas ou às 19h30, diretor? Às 20h, às 20h. Não é só isso, não. Me sigam no Instagram também, vai. Me sigam, por favor. Papagaiada, papagaiada. Vocês estão vendo a gente aí, ó. Vamos escrever, vamos escrever todo mundo aí. Vamos ficar todo mundo... Vai espalhando pra galera. Toca esse sininho maluco aí. Vai espalhando pra galera. Bota lá papagaio falante. Porque é o seguinte, aqui a gente tá fazendo uns programas. Alguns são ao vivo. Alguns são gravados. Então a gente tá... Mas quem é o papagaio da história? Tu? Não, o papagaio é sobre nós. Aqui é a nossa família. Papagaio falante. E vem cá. Se liga aqui na minha. Ele quer me deixar bêbada hoje. Câmera, cadê você mesmo? Cadê o câmera? Tá ali, tá ali. Aqui, aqui. Fecha no malandro. Tô falando aqui. Aqui, malandro. Aqui, malandro. Tô falando. O câmera tá bebendo lá fora, meu irmão. O cara tá maluco. Ele tava se masturbando, gente. É aqui, velho. E aqui, ó. Tu deixou tudo muito excitado aqui, bicho. Porra, a gente tá tudo muito excitado aqui. Agora eu vou falar o seguinte, que eu tô muito louca pra uma coisa. Fala, meu amor. Eu tô muito louca. Fala, meu amor. Eu tô muito louca. Fala, meu amor. Não pode. Fala, meu amor. Só o banheiro pode, que eu quero muito fazer xixi. Vai! Vai lá. Ó, engraçado. Sabia que eu bebi água também? Eu também tô com vontade de fazer o gigante chorar. Nossa, a bexiga tá doendo. Eu vou fazer o gigante chorar? Gigante. Então, eu vou fazer o gigante chorar. Você vai no banheiro. Vamos encerrar. A gente vai ao mesmo banheiro, não? Vamos, que temos que comer. Vamos encerrar e dizer o seguinte, pessoal de casa, isso aqui é... É sempre tudo uma brincadeira muito saudável, pra que a gente possa se divertir. Porque, realmente, é o momento de a gente dar um pouco de risada e se divertir. É, é o momento... Que todo mundo tá... Tá difícil. É bom de relaxar um pouco. Vamos em frente. Vamos usar máscara. Vamos nos cuidar. Porque muita coisa boa vai acontecer aqui no nosso Papagaio Falante. Vai ser agora duas vezes por semana, não é isso? É isso aí. De terça ao vivo. Vai ser semana que vem. Terça e sexta, é isso? Terça e sexta. Terça e sexta. Sexta-feira vai ser com a... Vai ser com... Ivi, Big Brother. Hein? Vai ser com quem? Com a Ivi. Com a Ivi do Big Brother. Ivi do Big Brother. A Ivi. A Ivi. Aquela lindona Ivi. É, Ivi. É, mineira, muito bacana. Sexta-feira ela esteve aqui, gravou aqui com a gente. Então, sexta-feira, a partir de que horas? Sete horas, é isso? Sete horas na sexta-feira? Sete ou sete e meia? Sete horas. Sete horas. Sete horas, dezenove horas, a Ivi. Nossa, Big Brother. Quem manda aqui é aquele cara. Falar em Big Brother, outra coisa, toda segunda-feira eu tô lá no Ratinho. Tá no Ratinho lá, ao vivo? Eu, Sônia Lima, Ovelha, Ovelha, Nani People, Petro, a Lola, aquela lindona Lola, que eu vou trazer ela qualquer dia aqui. A Lola. E o Alex. E o Evandro não tá mais? O Ratinho botando pra quebrar. O Evandro faz outros quadros. O Evandro faz outros quadros. O Ratinho botando pra quebrar, toda segunda-feira eu tô lá, tá? Muito bom. Ao vivo, eu tô gostando muito de fazer, porque eu me divirto muito e eu me sinto em família ali, eu gosto muito da tua área. Quantos anos de SBT11? SBT, eu fiquei 15 anos, sei lá quantos anos. Tu já é sócio lá, não é não, Malandro? Eu adoro SBT11. É sócio lá. O Malandro é sócio lá do SBT11. Eu adoro o todo, eu adoro a televisão, bicho. A televisão, quando eu nasci naquela câmera vermelha, aquela luzinha vermelha, eu adoro. Pessoal, foi maravilhoso, foi lindo. Tamo junto sempre. Inscreva no canal, bate o sininho, espalha pra galera, porque papagaio falante, fala mesmo aqui, a gente fala mesmo, fala o que a gente pensa, o que a gente sente. Obrigado, Márcia. Valeu, tchau. Vou assistir seu filme agora. Até a próxima, pessoal. Eu já tô assistindo aqui. Bota no filme da Márcia aí, bota que eu quero ver. Eu vou assistir a nossa cena lá no estacionamento. Bota lá. Opa. Tchau. 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 Tchau.